Boa noite meus amigos, canal 2x1 aqui não tem empate, 22 horas 31 minutos, hoje dia 16 do 12 de 2021, belíssima quinta-feira, meus amigos hoje eu estou com o Marco Solon, hoje nós vamos bater um papo bem legal sobre o futebol nordestino e principalmente sobre o Leão do Pici, o Fortaleza arrebentando, jogando duro o Libertadores, arrebentando o Fortaleza. Exatamente, é isso aí. Meu querido Marcos, boa noite, seja bem-vindo ao canal pela primeira vez aqui. Boa noite Wendel, boa noite a todos, estamos aqui prontos para falar um pouquinho sobre o Fortaleza, sobre o futebol cearense, sobre o futebol nordestino, óbvio que a gente centraliza um pouquinho as coisas do nosso Leão, né, o orgulho da região, mas um pouquinho de tudo a gente fala e troca ideia aí. Maravilha, maravilha. Falar um pouquinho, começando a abrir os trabalhos aqui nordestinos, a CBF divulgou o ranking, né, o Flamengo segue líder no ranking da CBF, Atlético Mineiro ganha seis posições, terceiro colocado, o Fortaleza salta sete posições e está na décima primeira colocação no ranking da CBF. Meu querido Marcos, eu vou colocar aqui porque é uma ascensão muito interessante, sete posições, né, belíssimo campeonato brasileiro e é evidente que com todo o merecimento o Fortaleza está aí. ranqueado o melhor time do Nordeste, décimo primeiro colocado e vem a escadinha, logo depois vem Bahia e depois o Vozão. Meu querido Marcos, grande número aí para o Fortaleza ou você tinha uma expectativa de estar entre os dez? No começo do campeonato, a gente, quando a gente foi vendo a campanha do Fortaleza, a gente tinha a expectativa de ser o melhor do Nordeste, comparando nossa campanha com a campanha dos rivais da região, mas era muito difícil porque alcançar o Corinthians, alcançar o Fluminense, que eram os mais próximos, eles tinham que ter uma campanha muito ruim no campeonato e eles acabaram rivalizando com o Fortaleza na tabela, né. Então, isso aí ficou um pouco para trás. Queria só um adendo nessa questão do ranking, Wendel, porque se a gente comparar quando o Marcelo Paes assumiu, o Fortaleza era o quadragésimo primeiro do ranking. Rapaz, que salto, hein. De 2017 para cá, a gente subiu 30 posições. E isso é muito importante em cota para a CBF, é importante para ter competição de base, é importante para muita coisa para o clube, né. Bem lembrado. E um detalhe, né, quando você disse que o Marcelo Paes pega numa situação entre os 40 e hoje, já está em 11º, é um salto. Sinceramente, nós temos quanto tempo de Marcelo Paes no Leão do Piscí, meu querido Marcos? Ele foi diretor de futebol nas gestões anteriores à dele. Ele assumiu a presidência depois que o hoje senador Eduardo Girão deixou. Ele assumiu em meados de 16 para 17 e montou, e isso era ainda diretor, quando o Girão sai, que o Fortaleza sobe, ele assume já para a Série B. Já foi eleito, acabou de ser reeleito por aclamação, taticamente, porque o trabalho é muito bem feito e o torcedor é reconhecedor daquilo que ele tem feito para o nosso clube, né. É muito interessante. Aqui, o Paulo Neto, o Paulo Neto fala o que você acabou de mencionar. O Fortaleza, há quatro anos atrás, era o 43º do ranking. Fantástica ascensão do Fortaleza. Paulo Neto, meu companheiro do Razão Tricolor, um grupo que a gente tem lá no Yuri Pinheiro, que a gente acompanha e troca muita ideia e informação. Bacana. Obrigado, Paulo. Isso, isso aí, sinceramente, o que o Paulo falou, o que você menciona também, eu acredito que é a maior ascensão de um clube, de um clube, nesses últimos anos. Não sai de 43º para 11º do nada, né. É uma ascensão espetacular do Leão do Pissi. E o ano de 2022 vai ser um ano bom, vai ser um ano bom, um ano de... Já pensou, meu querido Paulo, Paulo não, meu querido Marcos, você assistir Fortaleza e um grande clube... Porque eu me lembro quando o Bahia estava na Sul-Americana e no sorteio eu falei, eu queria um grande clube na chave para não passar em branco, para não pegar um time... Os times da Sul-Americana são times, de fato, são times abaixo da galera da Libertadores, né. E veio o Independiente. Eu fiquei feliz da vida. Quando a gente pega o Independiente, se a gente é eliminado na primeira fase, por exemplo, naquela época ainda que Fortaleza passou, foi o último ano que era mais... Não tinha fase de grupo na Sul-Americana. Então, quando a gente pega o Independiente, muita gente, assim, o sorteio inteiro era o pior para pegar e a gente pegou. Por outro lado, ser eliminado pelo maior parte da história da Libertadores, da maneira que o Fortaleza foi igual, quase passa. Para mim foi um orgulho. O Fortaleza se comportou, sabe um boca. Viu, Marcos, o sinal está um pouco picotado, né, mas aí fica tranquilo, eu acredito que é o sinal da internet, a gente vai administrando aqui com tranquilidade. Você estava dizendo que a questão do Independiente, já voltando ao normal, foi um jogo histórico para o Fortaleza e que orgulhou demais o torcedor, embora não tenha conseguido a classificação. A maneira como, justo, a maneira, Wendel, como foi, né, o Fortaleza quase passa, o Independiente é uma camisa enorme, é o maior campeonato de Libertadores. Então, a gente foi eliminado e, assim, a maneira também como foi a torcida em Avejaneda, né, no Estádio Libertadores de América também, foi incrível o comportamento, incrível o que a torcida fez. Poder reviver isso, espero que a pandemia deixe o torcedor viajar. Para poder reviver toda essa alegria, toda essa bênção que foi na nossa vida, poder ver o Fortaleza Internacional pela primeira vez. É, meus amigos, eu estou aqui com o Marcos Solon, vamos bater papo com os times do Nordeste, meu querido Marcos aí, torcedor do Fortaleza. Tá aí, meus amigos, sempre pediu aqui a galera, tá aí, ó, Marcos Solon arrebentando, jogando duro com a gente aqui. Forte abraço às jogadas com o Yuri Bezerra, torcedor do Vozão. Alô, meu amigão, olha o bordão novo, ó, minha amizade é forte com meu querido, jogadas com o Yuri Bezerra. Meu querido é Denilson Souza. Alô, Marinho Júnior Careca, minha amizade é forte com o Marinho Júnior Careca. Bota pressão nessa galera, gente boa da melhor qualidade. Eduardo José Barbosa com a gente, um abraço, meu querido Eduardo. Paulo Neto também tá com a gente aqui, já participando do nosso canal, nosso bate-papo hoje. Alô, Jossivaldo Cipriano. É a resenha da galera, ó, o Fortaleza tá levando muita sorte. Jossivaldo Cipriano, um abraço pra você, meu querido. Sempre participando aqui com a gente também, a torcida do Vozão presente. Muito obrigado pela participação de vocês. Meu querido Marcos, o Fortaleza já tá no mercado, né, contratando, também liberando jogadores que não foram bem, né, durante a temporada, que é o caso do Jackson, né, e eu vi algumas contratações muito de olho no mercado sul-americano, né. Tece um comentário com relação a isso, assim, a saída do pessoal, o Jackson de fato não rendeu, né. Isso. De certa forma, o Fortaleza tá rejuvenescendo o seu elenco, né. E, assim, o padrão das contratações tem agradado muito o torcedor. O Fortaleza tá mudando. Antigamente a gente contratava muito medalhão, jogador de nome, que vinha pra ganhar dinheiro, já não tinha fisicamente aquele mesmo entrega. Hoje o Fortaleza mudou completamente, mudou o olhar não só pra jogadores mais jovens, mas pra América do Sul, né. Contratamos o lateral direito, barra zagueiro, Antony Landazzoli, jogador equatoriano, só um instante aqui que eu tenho a informação dele. Jogador de 24 anos, foi campeão equatoriano pelo Del Valle. Excelente contratação, vendo alguns vídeos ele faz muito o que o Tinga faz no esquema com o Ruivoda, né. O Tinga teve uma nova função de terceiro zagueiro, de terceiro zagueiro não, de zagueiro pela direita. E vai ajudar muito a questão, o Tinga já não é um garoto. O Tinga luta muito, o Tinga dá o sangue pelo Fortaleza, mas ele precisa, ainda mais na temporada com cinco competições, ele vai precisar de reposição. Então, foi uma boa contratação, uma boa visão de mercado, já tá acertada há algum tempo, só que o Fortaleza trabalha muito bem nos bastidores pra evitar que isso fuja antes do tempo, né. Além do Landazzoli, veio a contratação do Brian Cevajos hoje, 20 anos, colombiano, vem do Quindio, da Colômbia. Viu, viu Marcos, uma coisa que me chamou a atenção nessa primeira contratação do Fortaleza, é a característica do atleta de funcionar como zagueiro e também como lateral. Você cita até a questão do Tinga, né. Deve ser essa perspectiva do Ruivoda, né, com jogadores que fazem outras funções no campo, não é verdade? Pode ficar tranquilo. Nós jogamos a Série A com três zagueiros de origem, só que a gente jogava no esquema com três zagueiros, a gente tinha no elenco o Jackson, o Tite e o Benévenu. Aí fazia a composição das águas o Jussa, o Bruno Melo, algumas vezes o Daniel Guedes jogou no lugar do Tinga, o Ederson chegou a jogar como zagueiro, o Fortaleza fez o que pôde, né. Acho que o Jussa chegou a fazer essa função também, né. Sim, o Jussa, ele substituiu muitas vezes o Tite, ou o Benévenu, o Tite ia para o meio da zaga e o Jussa ia para o lado esquerdo. O Anderson Lopes está dizendo que o Tadeu estaria negociando com o Fortaleza. É o Tadeu goleiro do Goiás? Isso, eu vi agora à noite, é uma especulação. A gente faz assim, o que é que o Fortaleza realmente quer? O que é que a galera especula? O que é que é boato, né? O Fortaleza precisa, viu. Eu acho que o goleiro e o centroavante é buscar no mercado. A temporada de 22, de fato, não pode abrir sem goleiro e um centroavante. O Boec, é importante a gente falar, ele está em fim de contrato, só que é preciso ter respeito com o cara. O Boec é... Assim, realmente, tecnicamente, o jogo, acho que você assistiu o Fortaleza e Bahia, né, seu Bahia jogando. Então, aquela saída de gol, o cara errar duas vezes a bola e acertar o terceiro jogador do Bahia, aquilo ali não aconteceu nada demais, porque a gente, tipo, o jogo do Fortaleza já estava resolvido, né, a gente já tinha conquistado o objetivo, mas se é numa situação onde a gente realmente precisasse do resultado, é complicado, a gente tem que avaliar um ídolo pela forma técnica, mas não pode deixar de lembrar tudo o que ele fez pelo Fortaleza desde 2017, tudo o que ele passou aqui. Vai ser difícil a decisão da diretoria, viu? Não, difícil. Eu estava falando no Bora Bahia e um dos nossos amigos, torcedor do Ceará de Fortaleza, falou sobre a questão do Gilberto e eu mencionei que eu não acredito que o Gilberto não irá para um clube do Nordeste, agora, em 2022, pelo vínculo que ele tem com o Bahia, pode ser que ele vá para o exterior e depois volte, aí quando volta, aí já é uma outra... Cateria muito bem, é um sonho meu, é um sonho da 90% da torcida, mas... E outro, um cara correto, né, o Gilberto, não abriu negociação com ninguém, um cara muito... É o tipo de perfil do Fortaleza que procura hoje, né, um jogador, antes de tudo, um homem, um ser humano, um cara correto, né. O Gilberto, ele é diferente, ele é diferente, a tratativa dele é muito respeitosa e já fizemos críticas com relação ao Gilberto, porque são três anos de relacionamento, são quatro temporadas, então é evidente que você teste críticas, o jogador cai um pouco de produtividade, mas mesmo assim, ele sempre manteve, sabe, uma linha de tratamento com as pessoas, Então, o Gilberto é um jogador diferente. Agora, saindo um pouco da questão de não ter o Gilberto, eu estava mencionando até hoje à tarde no programa Bora Bahia, que Fortaleza e Ceará, eles precisam de um jogador do nível do Gilberto, a prateleira é outra. Só quando a gente percebe, por exemplo, você está numa Libertadores da América, fase de grupos, né, quarto colocado no Campeonato Brasileiro, você entra em uma outra prateleira. Aí é o grande desafio do Marcelo Paes, encontrar no mercado um centro-avante que vai vestir a camisa 9 mesmo e partir para fazer gol. É difícil, mas tem que ter, porque vai ser o diferencial, viu, Marcos? Vai ser o diferencial. Fortaleza sentiu muita falta de um centro-avante em algumas partidas, ficou muito nítido isso aí. Isso, eu fiz algumas pesquisas agora à noite, antes de entrar na live, né, até para me preparar. O Elton Paulista, né, 25 jogos, 3 gols na Série A. É pouco. Fortaleza sentiu muita falta de um cara. O Elton Paulista é outro cara muito respeitado dentro do grupo, do elenco, né. E achar essa reposição para um cara que talvez nem saia, tem contrato até o fim de 22, achar essa lacuna, resolver isso é um pouco complicado, até porque centro-avante é caro e o Marcelo Paes é seguro nas contratações, ele não coloca o poder a perder. Não paga 600 mil, não, né? Não paga 600 mil para ele. Paga não, tá certo. Eu vi agora à noite, em especulação do Fortaleza, Wendro e amigos, sobre o centro-avante paraguaio. Sobre o Wendro Morales, 22 anos, o Serro Portempo. Estaria negociando com o Fortaleza. Valeu, viu, Marcos? Tem momentos que eu assino um pouquinho a internet, né? Se você quiser, como voltou agora... É, você caiu aqui um pouquinho para mim, mas deu certo. Pronto, se você quiser falar novamente sobre a questão do centro-avante, é o centro-avante paraguaio, não é isso? Pronto. Você estava mencionando... Robert Morales. Robert Morales, 22 anos, centro-avante do Serro Portempo, campeão paraguaio. Bom jogador, tem futuro, tem mercado, mas o projeto do Fortaleza agrada. Agora está em negociação. Saber se vai fechar, depende muito... Muitos outros times estão procurando o centro-avante também. Com mais poderio financeiro que a gente, né? Que é o Fortaleza. Então, aguardar, porque pode ser que venha coisa boa por aí. É, meus amigos! Simpora Nordeste do canal, 2x1 aqui. Luiz Carlos Oliveira. Obrigado, Luiz. Está me passando a informação que o Milionários da Colômbia tem interesse no Rodalhega. Filho Vlogs aqui, ó. Tadeu, acho que só especulação, até porque o Goiás deve contar com ele agora na Série A. Obrigado, meu querido filho Vlogs! Era para o Boé que ser expulso. Jailton Batista aqui, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, meu amigo! Mais campeão do que ele não tem. Loja do Gesso BH, meu querido Luciano. Parceria forte. Minha amizade é forte com o Luciano aqui. Loja do Gesso BH. Campeão brasileiro da Copa do Brasil e ainda de lambuja campeão mineiro, né? É o triplete, não é a tríplice, porque o meu amigo aqui, torcedor do Cruzeiro, está aqui. Seja bem-vindo também, ó. Felipe Ávila, torcedor do Cruzeiro. Nós teremos muitos torcedores cruzeirenses aqui, por conta do Bahia na Série B, o Cruzeiro também. Acredito que vai ter muitos torcedores do Cruzeiro aqui. Sejam muito bem-vindos. A casa é nossa. Nós falamos do futebol nordestino, mas sempre aberta para todos os torcedores do Brasil todo. Então, seja bem-vindo, Felipe Ávila. Pela primeira vez eu vejo aqui o escudão do Cruzeiro. Histórico, tradicional, time grande. Está na Série B, como Bahia, como Vasco, mas Grêmio também gigante. Cruzeiro e Grêmio já fizeram final de Copa do Brasil, se não me engano, né? E o... Deixa eu mandar um abraço aqui para a Alain Macau também. Obrigado, Alain. Um abraço para o meu querido Alain. Júnior 4. Alô, Júnior. Um abraço para você, meu querido. Jornal do Robert Val com a gente. Obrigado, Robert Val. Um abraço para você. Sempre acompanhando também o nosso canal 2x1. E lembrando, Jornal do Robert Val, canal no YouTube também. É só colocar lá o canal do Robert Val. Você vai estar acompanhando o nosso querido Robert Val no seu trabalho jornalístico lá também, trazendo notícias, beleza? Um abraço para o Robert Val. Isso. Lutiano aqui, Ferreira também. Valeu, meu querido Lutiano. Um abraço para você. Paulo Neto aqui que está acompanhando a gente no nosso canal. Obrigado, Paulão. Rogério Holanda também, torcedor do Fortaleza. Sempre com a gente. Obrigado, meu querido. Vladimir. Alô, Vladimir. Um abraço para você, meu querido. Um abraço aí para toda a galera que está nos acompanhando. Muito obrigado. Meu querido Ronexon Gomes está na área também. Está chegando aqui. Daqui a pouco ele vai dar sua presença aqui com a gente. Meu querido Ronexon estava trabalhando e já está aqui. Daqui a pouquinho, meu querido Ronexon vai participar aqui desse nosso bate-papo. Ô, meu querido Marcos, eu gostei dessa questão da forma da contratação. Jogadores novos, fortes fisicamente, né? São jogadores fortes pela imagem, pelas fotos assim. São jogadores que têm uma força física, que fazem funções dentro do campo. Porque eu gosto desse tipo de jogador, que faz funções. Não é somente aquele cara, não, eu sou zagueiro. Não, eu sou zagueiro, sou lateral. Eu posso fazer esse tipo de jogo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito na zaga ali. Estes jogadores polivalentes são bem interessantes. E eu acredito que é o perfil que o Fortaleza vai seguir também. Ô, Ceará, daqui a pouco tem pauta do Rosão, hein? Daqui a pouco tem pauta do Rosão para a gente falar um pouquinho do Ceará, que também está no mercado. E eu vou perguntar para a galera do Rosão se Diego Souza foi sondado, se há especulação, o que está acontecendo aí. Na busca de centroavante, o Diego Souza, viu, Marcos? Ele é um jogador caro. Se não me engano, ele tem um salário de 500 mil no Grêmio. Mas ele seria uma boa. Ele seria uma boa. O Diego Souza tem uma equipe bem montada, não sei o que você acha. Pode dar sua opinião, pode ser contrária, pode ficar à vontade. Mas uma equipe organizada, como o Ceará está e o Fortaleza está, ele é um jogador interessante. Ele é um jogador interessante. Centroavante, foi mudando depois do recorrer do caminho dele. Joga duro, meu querido Marcos. Nesse preço que você falou, eu acredito, assim, é um jogador já em fim de carreira. É um jogador que fez muito gol no Grêmio, sim. Mas é um jogador que tem que ter aquele cuidado. É como, pode ser como o Rodriguinho no Bahia. Tem toda a expectativa, mas já tem uma limitação física. E o Ceará precisa de... Não sei, talvez alguém de nome, alguém tenha faltado esse cara para resolver, esse cara que chamasse a responsabilidade no final. Pode se ver também por esse lado. Mas por outro lado também, o clube do Nordeste a gente sabe que não pode errar, né, Wendel? Se errar... Não pode. É o nosso caso. É o caso do Bahia. Os erros que nós cometemos em algumas contratações danificaram demais o Esquadrão de Aço. O Clayson é um caso muito específico, não. Muito falado, né? E tantos outros também. O Oscar Ruiz. Há uma sondagem do Oscar Ruiz no esporte. O técnico do esporte já trabalhou com o Oscar Ruiz. Tomara que o Oscar vá para lá. Tem uma... Aqui, ó. Tacísio Dias. Fala, Wendel. Sai alguma notícia da Coreia do Norte? Coreia do Norte é o Bahia. Tá difícil. Só especulação de WhatsApp. E Tacísio, vamos conviver com muita especulação aí. O WhatsApp, meu amigo. A galera bota o nome lá. Vira notícia forte mesmo. Ganha repercussão. E, de repente, a gente tem que estar falando sobre alguns jogadores que seriam muito difíceis de estar, né? Mas a galera especula bastante mesmo. Sou Bahia. Antes eu torcia para os times do Nordeste. Só que depois que o Fortaleza fez foi prejudicar o Bahia. Eu acho que não, viu? Meu querido Everaldo sempre está com a gente aqui. Mas eu acho que não, viu, Everaldo? É competitividade mesmo. É competição. Não tem jeito. Quem está no futebol tem que ser competitivo. Infelizmente, o Bahia chegou na última rodada precisando do resultado. Mas, na minha opinião, um jogo que é campeonato se perde no desempenho. E o Esquadrão de A se perdeu no desempenho. Não foi time A, nem time B, nem time C. É evidente que se o Bahia vencesse o esporte em Salvador, o Atlético Goianiense, o América Mineiro, o Cuiabá, seria um time que estaria na Série A, né? Então, o Fortaleza fez o trabalho dele. A festa estava montada. É muito normal. Acredito que, se fosse o contrário, o Bahia também tentaria vencer, né? Um ano antes, o Bahia fez quatro no Fortaleza e no Castelão. Na penúltima rodada. Penúltima rodada. E o Fortaleza foi para a última rodada precisando, de fato, do resultado. Conseguiu ficar graças ao saldo de gols. Isso, porque o Vasco precisava tirar dez gols na última rodada. Aí já era, né? Aí já era. É. Chico! Pesão no Fortaleza, é verdade. Voivoda pediu. Quem é Chico Pesão? Fabiano Souza, que deve ser resenha. Chico está com a gente também, meu querido Fabiano, aqui. Chico Pesão é seleção. É. Fazendo parte do nosso trabalho aqui. O Bahia aqui era show do Marcos. Instagram parou. Verdade, meu querido. Verdade. Parou, de fato. Meu querido Marcos, o time do Fortaleza tem um meio de campo definido na sua opinião? Ou você acredita que haverá contratações? É um meio de campo forte, né? O Ederson, Matheus... Ederson não fica, provavelmente. Boa, boa. Gostei. O Ederson, você acha que o Ederson sai e vai para o Corinthians? Sim, ele pode ser aproveitado ou vendido para a Europa, um jogador que tem mercado. Ele é muito caro. A gente sabe, assim, há um ano atrás, o Ederson era encostado no Corinthians. Perto de outras posições, a posição de volante é uma posição que não é tão difícil de encontrar no mercado para repor. Perto do centroavante, de um goleiro, de um bom zagueiro. Só que ele vai fazer falta, isso sem dúvida. mas ele não fica, é muito caro. O Fortaleza acaba de comprar o Jussa e o Benévenu. Isso. E a gente vai precisar repor. Se falou do Alan Franco, mas é um jogador caro, que tem mercado, podia vir por empreste. Mas o Fortaleza certamente vai no mercado para suprir essa ausência, que é importante. Na parte final do campeonato, o Ederson não foi tão bem, mas quando o time todo estava fisicamente bem preparado, o Ederson se sobressair. O Lucas Lima é bem aceito pela torcida do Leandro Pissi ou a galera critica muito? Critica com razão. Ele ganha, assim, no Fortaleza ele não ganha todo o salário dele, né? Mas a gente tinha uma expectativa boa por ele, um jogador que estava encostado, que poderia vir para mostrar para ser o futebol, para voltar a ser aquele jogador apenas perto daquele jogador que ele foi. Ele só fez um jogo muito bom no Fortaleza, um jogo contra o Atlético Paranaense com o time reserva, onde ele fez um gol e deu uma assistência. Mas o Voivoda quer. pode ser que no início o cara pudendo pegar todas as movimentações, ele chegou no meio com o time embalado o jogo atrás do jogo, mas por mim, nem ele nem o Vargas necessaria de reposição dessas posições de armadura. Só para constar, Wendel, o Vargas, o Vargas, só para o título de informação, o Vargas fez 31 jogos na Série A, um gol e uma assistência para um armador, um jogador que está ali na... do gol, deixando o ar, ou então chupando, ou então entrando na área para a final. Muito complicado esses números. Ele é muito importante sem a bola, é um cara combativo, um cara raçudo, forte, um cara que chamava a atenção do... da torcida, do time, mas é um cara complicado. Com a bola, muito difícil. Sabe o que eu acho que o meu campista brasileiro, esse jogador técnico que tem habilidade diferenciada, sabe? Estes jogadores, perceba se a gente comparar o Rodriguinho e o Lucas Lima. Deficiência principal, físico, físico. Eu acho que... Eu acho que esses jogadores não entenderam a modificação do futebol. No futebol mundial, que ganhou muita força física, que ganhou muita velocidade, muita explosão. E esses jogadores extremamente técnicos, acho que acreditou que na habilidade poderia se sobressair, mas não, meus amigos. Hoje, tem que ter habilidade, mas o futebol exige explosão, força física mesmo, de trombar com o cara, sabe? De você se desvencilhar. E esses jogadores mais clássicos, eles perderam o bonde da história e vi hoje volantes engolindo esses jogadores, né? jogadores meio-campistas fortes fisicamente, atropelando essa galera e eles ficaram sem o espaço que eles tinham antes. Porque se a gente pensar assim, um Rodriguinho na década de 80, um Lucas Lima na década de 80, 90 até, eles iriam ter, mesmo nesta idade, iriam apresentar um futebol melhor porque tinha mais espaço para jogar. Hoje, essa turma não tem tanto espaço assim e eles deveriam se movimentar melhor, com mais velocidade, com mais explosão, buscar jogar esse novo futebol que está acontecendo agora. O Ganso também perdeu o bonde da história, né? Muitos jogadores meio-campo. Luando, Corinthians. Luando, Corinthians, perfeito. Estes quatro citados, eles, na minha opinião, encaixam dentro desse pensamento. Jogadores clássicos. Muito talento, né? Muito talento e achou que só com talento ganha. E hoje o futebol, meu amigo. Você acabou de falar, Wendel, que eu costumo falar dos times da Série B, os grandes que descem, acham que vão ganhar a Série B tocando a bola. Na Série B, primeiro tem que competir para depois jogar. Se você não correr, se você não marcar, fica difícil, né? Difícil. Eu acho que o jogador hoje, principalmente essa turma que está chegando agora, base, 20 anos, 22, que tem classe, é um jogador clássico, de olho nesse futebol hoje. você tem que ser clássico, mas também força física, marcação, participar do jogo coletivo, não é só esperar a galera marcar, tomar a bola para você e você fazer o jogo. Não, hoje não existe mais isso. Ou o cara participa 100% do jogo. o que você diz do Rodalega, 36 anos, mas o que é que ele deixou para vocês aí no Bahia? O que é que vocês têm a falar dele? Seria um nome para o Fortaleza? Apesar da idade, é um cara bom de grupo, boa pessoa, porque não é só jogar dentro de campo, o Fortaleza tem um grupo fechado. Então, tem uma certa conduta ali, né? O Rodalega é muito bem-vindo no Bahia. Os torcedores, nós torcedores gostamos dele. Ele é um jogador tranquilo, ele não tem atitudes explosivas no campo, ele é muito tranquilo. Na rede social, ele demonstra muito bem-querer pelo torcedor do Bahia, ele é comunicativo nas redes sociais. Ele tem contrato com o Bahia até o meio do ano de 2022. Aparentemente, ele começa a jogar a Copa do Nordeste, não sei como é que vai ficar a sequência, se vai haver uma renovação e tudo, né? Mas o Rodalega, nós contamos com ele o centroavante do Bahia mesmo para esse ano de 2022. Bom jogador, muito técnico, é um centroavante extremamente técnico. No Brasil, sinceramente, meu querido Marcos, poucos centroavantes têm essa técnica dele, né? Poucos, não são muitos. É uma pena que ele já tem 36 anos. Eu sempre falo, gostaríamos bem, né? É. Mas está bem assim, está fininho, está bem. Para jogar como centroavante ali, eu acho que ele tem mais uns dois anos ele jogando com tranquilidade. Tem faro de gol, é muito técnico, sabe jogar de costas e de frente também para o gol. Tem muito centroavante que não se dá bem jogando de frente para o gol ou então de costas. Ele tem essa habilidade. Foi uma grata surpresa. é uma das contratações do Bahia que eu elogio. De fato, o Bahia errou, claro, mas acertou no Rodalega. Rodalega é interessante mesmo. O Bahia tem dois grandes centroavantes, o Gilberto e o Rodalega. Mas o Gilberto, eu acredito que pelo custo, só se ele fizer uma loucura mesmo, o Rodalega vai estar com a gente aí. O meu querido Alan Macau, antes de passar para o meu querido Ronexon, cita no Jean Carlos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o Jean. O Matheus Vargas também está muito falado aqui, meu querido Marcos. Matheus Vargas está acertando com o Botafogo aqui. Lindy Naldo passando essa informação. Mas deixa eu dar uma boa noite para o meu querido Ronexon Gomes aqui. Meu querido Ronexon, boa noite, meu brother. Boa noite, Wendel. Boa noite, Marcos. Marcos Solon. Seja bem-vindo ao canal 2 a 1. Queria também dar uma boa noite à galera do chat. E claro, como sempre, pedir o like para a galera. A gente tem mate 100 pessoas já, quase 150 pessoas. pedir o pessoal para reforçar no like para o YouTube e recomendar a gente para mais pessoas. Então é importante. Dessa força, conteúdo interessante, conteúdo hoje especialíssimo, contando com a presença do nosso amigo que é torcedor do Fortaleza. E hoje eu estava assistindo, ouvindo o Futebolês, o programa do Futebolês. E aí não sei se vocês já falaram sobre isso. Eu tive um pequeno atraso do trabalho. Cheguei mais tarde do que eu previsto. Mas estava falando justamente que o Fortaleza, mesmo na Libertadores, mas o orçamento do Ceará será maior na temporada em 20 bilhões aproximadamente. Eu queria saber do Marcos se o Marcelo Paes chegou a fazer essa explicação porque, por exemplo, a Libertadores paga muito mais que a Sul-Americana. Ele foi... Boa noite, Ronexon. Boa noite, amigo. Prazer em conhecê-lo. Ronexon, ele foi... Ontem na live, em um dos canais da torcida do Fortaleza, ele foi questionado até pelo Vavá Maravilha, o famoso homem mau, né? Sobre isso. Ele foi até duro na resposta falando que do orçamento ele conhecia do Fortaleza. Ele não tinha como falar do orçamento do Ceará. Sinceramente, é algo um pouco pra mim, como torcedor do Fortaleza, estranho, porque os patrocínios são muito parecidos, as verbas são muito parecidas, o Fortaleza vai ter um... O patrocínio eu acho que é igual, né? Parece que o Master mesmo é idêntico. A empresa fez o mesmo valor pra cada um. Isso. Só que pode ser que por uma empresa ou outra seja diferente, né? Eles têm vários patrocínios, mas não deve ser relevante. em questão financeira em relação um ao outro. As premiações do Fortaleza têm uma questão também. O balanço do Fortaleza de 2021 tem parte do dinheiro que não entrou em 2020. Então, por conta da pandemia, o campeonato só acabou em 2020. Então, o Fortaleza está, na prática, aumentando bastante o seu orçamento com a entrada na Libertadores. Só que também tem uma questão que a gente precisa ir lá atrás. o Fortaleza passou perrengues não tão longos assim, muito maiores do que o Ceará financeiramente. O Ceará está equilibrado há mais tempo que o Fortaleza. O Ceará não passou anos de Série C como o Fortaleza passou e sofreu também financeiramente por conta disso. E a gestão do Marcelo Paz é muito áustria, é muito equilibrada, é muito firme. O Fortaleza ainda precisa de melhorias de estrutura. O Fortaleza ainda precisa de coisas ainda para se tornar e manter essa força que ele está mostrando. Isso. Eu acho que você acabou respondendo bem essa questão e o pessoal soltou alguns trechos dessa entrevista. Realmente, ele foi bastante duro nessa questão que ele falou que ele conheceu o orçamento do Fortaleza. Claro, mas também, por outro lado, eu acho que faltou essa sensibilidade também, porque eu acho que ele é um cara conhecido no meio do futebol, todo mundo elogia muito a questão da educação dele, a prontidão que ele tem para responder, para esclarecer. Agora, outra coisa também que eu vou passar para o Wendel, mas eu queria até aproveitar, porque você estava falando do Ederson aí. E aí eu acho que o Fortaleza acerta. O orçamento do Fortaleza está aí na tela para a galera, né? A evolução, né, Wendel? É. É uma evolução grande, viu? E a projeção do Futebol aí é para 161 milhões. Por isso que teve esse questionamento, entendeu? Porque o Futebol está na Sul-Americana. É como se fosse, entre aspas, a Série B da Libertadores. Então, gera, porque lá no Estado do Ceará e Fortaleza, por ter essa rivalidade, tudo é muito disputado, né? O orçamento, patrocínio, marca própria. Isso é algo muito ruim, viu, Ronex? Eu costumo dizer, Ronex, aqui no Estado, que é muito ruim isso para os dois. Se vive um clássico rei todo dia, até com uma pessoa a mais no público. Ah, se o Ceará arrumou o esgoto, se o Fortaleza perdeu de quatro, tudo. Assim, fica uma coisa assim, muito vivo o clássico. E aí, com os dois equiparados, tanto financeiramente como em projeção, os dois na Série A, os dois muito bem, agora os dois representando o Nordeste, isso pegou muito forte. E se os dirigentes não forem equilibrados, entrarem na onda do torcedor, eles tendem a fazer loucuras, né? É preciso ter esse cuidado para que esse trabalho permaneça a longo prazo. E você, só rapidinho, só para complementar, já que a gente já entrou no assunto, e aqui também a gente gosta de aproveitar e passar essa informação. O Solon foi muito feliz quando ele falou dos oito anos da Série C, por exemplo, e uma coisa que o Canal 2A1 já falou aqui, ele falou, por exemplo, o perrengue que o Fortaleza passou na pandemia, que todo mundo passou, mas o Ceará, mesmo em pandemia, ele fechou no azul, diferente do Bahia, o Bahia fechou um rombo de 50 milhões no ano por conta da pandemia. O Ceará, a gente até falou aqui já em outros temas do 2x1, que o Ceará, mesmo na pandemia, estava com uma saúde financeira tão boa que fechou no azul. Não teve um ano fechando no vermelho, ou seja, ele não trouxe dívida da pandemia. Não é que o Fortaleza ficou, mas ficou com responsabilidades para jogar para frente, como o Bahia fez também. Então, o Ceará, eu acho que por conta disso também conseguiu aliviar muita coisa, que isso acaba impactando mais à frente. Eu acho que isso é a questão. Mas, de certa forma, eu acho que aí o futebol cearense, não só... Eu acho que as duas equipes eu acho que passam por um bom momento, tem dois excelentes, apesar do pessoal pegar no pé, na minha opinião, os dois têm excelentes presidentes, e não à toa que os dois foram reeleitos novamente. Eu acho que só quem tem a ganhar é o futebol cearense. O futebol cearense ganha muito com isso. O SE Bahia até colocou aqui, o Bahia caiu com 170 milhões, mas o do Bahia, eu não escondo disso de ninguém, eu falo do Bahia era maquiado, com todo respeito. Maquiado, porque o Bahia fechou só ano passado com 50 milhões de dívidas. Ou seja, o Bahia aumentou sua dívida em 50 milhões, ou seja, um valor muito alto. Um valor muito alto. que aí a gente pega equipes que estão próximos de um bilhão que fechou com dívidas bem menores. Só que os caras arrecadam próximo de um bilhão e alguns fechou com positivo um pouco menos. Mas vamos falar mais no Fortaleza. Eu acho que o Ed queria fazer alguma pergunta e eu ia falar, deixar minha opinião sobre o Ederson. Eu já falei aqui que o Ederson, onde a gente já acompanhou, ele chega, traz uma boa impressão, mas depois ele oscila muito. E no Fortaleza, claro que tem a questão do elenco, mas ele também começou a oscilar. No Cruzeiro, o Ederson começou todo mundo achando que era jogador de seleção, caiu, depois no Corinthians, caiu de rendimento e agora no próprio Fortaleza também, na reta final, ele caiu muito de rendimento. Então eu acho que acerta primeiro por causa do valor e segundo por ser um jogador que oscila demais. Por exemplo, você pega o Tinga, que é um jogador considerado como normal. O Tinga não oscilou durante a competição. O Tinga não oscilou, o Beneveduto não oscilou, já o Ederson oscilou demais. Isso é perigoso, é um cara que o pessoal pedia na seleção e depois já merecia banco. Então eu não gosto de jogador que oscila demais. Eu acho que, claro, que oscilar é normal, mas você oscilar com uma amplitude muito grande não é bom, porque aí eu acho que já não é nem fator do cara ter condição técnica ou não, é mais alguma questão, não sei se vontade, o descuido físico, alguma coisa, mas o Ederson, as três equipes que eu já vi ele jogar assim mais, que foi o Cruzeiro, Corinthians e agora o Fortaleza, nas três ele oscilou para baixo. Meus amigos, forte abraço para a SC Bahia, 1988 aqui, Júnior 4, alô Juninho, um abraço para você, meu querido Anderson com a gente, obrigado Anderson, Carlos Eduardo com a gente, obrigado Carlão, Matheus aqui, quem mais? Lindinaldo, obrigado Lindinaldo, um abraço para você, meu querido Lucas, sempre com a gente também aqui, acompanhando o canal 2 a 1, Samuel Hélio também, Lutiano Ferreira, a rapaziada que nos acompanha, muito obrigado pela audiência de todos vocês aqui, a dívida do Ceará e do Fortaleza será zerada em breve, Atila Kelvin, isso só aumenta o poder de investimento e neste caso aí, viu Atila, foi o que o Bahia estava vulnerável, é por isso que a pandemia, ela foi mais forte, agrediu mais o esquadrão de aço, porque o Bahia mesmo no período, antes da pandemia, já estava vulnerável, financeiramente, precisava de mais tempo, de Série A, mais tempo de um orçamento maior, para poder se ajustar, infelizmente chegou a pandemia, muito vulnerável, muito baseado, o Bahia tinha uma receita muito baseada em sócio-torcedor, que na minha opinião, é vulnerável, e aí, acabou, que a pandemia chegou, tirou muito da receita das famílias, e o sócio-torcedor, naturalmente, vai priorizar a comida nossa de cada dia, e não ajudar o seu clube de coração, foi isso que aconteceu, e o Bahia se viu em uma situação muito mais grave, do que várias equipes do futebol brasileiro, a queda do Bahia para a Série B, eu acho que não está vinculada a isso, é desempenho no campo mesmo, o elenco vacilou em algumas situações, o próprio Bellington vacilou muito, porque, mesmo vulnerável financeiramente, com o orçamento que tinha, dava para permanecer, dava. O Grêmio caiu com o terceiro, ou o quarto maior orçamento do Brasil, o Grêmio caiu, né, então... 15 milhões a folha do Grêmio. Aí. Exatamente. Mensal, mensal, a folha mensal, 15 milhões, e já estuda, e já estuda, para a próxima temporada, vai reduzir 50%, tanto é que liberou o Diego Souza, olha o centroavante bom aí, que para mim, e o Douglas Costa, o Fortaleza. Oi? E o Douglas Costa também, não fica. Já o Douglas Costa, eu não levaria, não. Eu acho que o Douglas Costa, é mais uma bucha de canhão, apesar de ter jogado na Europa, mas é aquele jogador que eu não traria. Eu sou mais o Diego Souza, eu acho que o Diego Souza, encaixaria melhor. Ou no Vozão, ou no próprio Leão do Pissi. Eu acho que... Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Marco, e uma coisa me preocupou, Wendel, quando eu vi o Fortaleza, na verdade, uma coisa me animou, mas eu gosto de observar as coisas sobre os dois aspectos. Uma coisa eu gostei. Eu vi em várias matérias. O Fortaleza adquire o jogador Benevenuto. Ok. O time do Nordeste, tomar um jogador da equipe do Eixo, do Botafogo, ótimo. Mas outra coisa me preocupou, Wendel. Porque quando eu li a matéria, quando eu li a matéria, não, me preocupou assim, positivamente, que é aí que está o erro ainda dos clubes do Nordeste, na minha opinião. O Botafogo já anunciou que o dinheiro que vai ser recebido pelo Botafogo, do Fortaleza, ele vai comprar três jogadores, né? Acho que é um atacante, um lateral esquerdo e mais um zagueiro. Aí, por que eu estou falando isso que me preocupou? Porque o Benevenuto, gente, ele não é cria do Botafogo. O Benevenuto não é cria do Botafogo. O Benevenuto é cria do Resende, uma equipe minúscula do futebol carioca. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, o que me preocupa é que, às vezes, não a do Benevenuto, mas, às vezes, tem algumas contratações preguiçosas. Aí, o pessoal está assim, não é que isso que é uma contratação preguiçosa? É você ir e quem está pronto. E aí, me preocupa, porque, tipo assim, quando eu vejo um Botafogo indo agora no Resende, vai buscar três jogadores no Resende, quando eu vejo o Flamengo que trouxe um cara agora chamado Wesley, de 18 anos, para ser o quarto opção de lateral do time e já jogou a última partida contra o Esporte de titular do Brasileirão, quando trouxe o Mateusinho do Londrina, esse tipo de contratação, quando o Bahia busca o Gregory no Santos B, esse tipo de contratação, para mim, não é contratação preguiçosa, é a contratação de quem vai lá que pega o cara que já jogou futebol e olha e fala, esse cara vai ser jogador. Eu ouvi na entrevista hoje do Futebolês, os trechos, disse que há cinco anos atrás, há cinco anos atrás, o Marcos Solon vai saber até melhor do que eu, o Felipe jogava no time do interior aí do Ceará, do interior do Ceará, e aí disse que alguém do Fortaleza conversando com o treinador do time pequeno, aí ele falou, observa esse camisa cinco aí, esse camisa cinco vai jogar num grande futebol nacional, e era o Felipe, então é esse tipo de contratação, é do que eu gosto, e aí por um lado eu fico feliz que o Fortaleza consegue buscar o Benevenuto agora, mas já um Benevenuto conhecido, que já passou com o Botafogo, que foi para o Ceará, mas eu acho que ainda Bahia, Ceará, Fortaleza, tem que buscar, mas tem que achar esses jogadores antes deles estourar, não sei se eu consegui passar para o pessoal que está assistindo, entendeu? Porque o Botafogo está conseguindo fazer isso, conseguiu fazer isso, entendeu? Tem conseguido. Eu te entendi, Ronexon, bem, mas assim, o Fortaleza, ele tem ido nas duas frentes, nesse caso que você citou. O Benevenuto quando vem para o Fortaleza, o Benevenuto era da pior zaga do Brasil. O Benevenuto foi enxotado do Botafogo. Ele chegou aqui no Fortaleza, ele foi tão bem tratado por todos, que desde o início ele fala que quer ficar. E ele teve várias rodadas na seleção do campeonato. ele é um grande zagueiro, ele é novo, tem valor de mercado. É diferente de contratar um medalhão, entende? É diferente de contratar aquele jogador que... Tite foi importante para o Benevenuto, viu? O Tite foi importante. Isso, mas é aquela história, você contrata um ou outro mais experiente que dê aquele peso ao evento, mas quando você passa do ponto em medalhão, você começa a perder inclusive na parte física. do mesmo jeito que o Fortaleza contrata, como o Ronexon falou muito bem, essa contratação de visão, fora do mercado, do mesmo jeito que o Fortaleza contratou o Benevenuto, ele contratou o Depietre, que fez o nosso gol da classificação na Libertadores na segunda divisão da Argentina, o cara estava. É como o Ronexon, essa é a contratação do padrão que o Ronexon está falando, ninguém conhece o cara, ninguém viu, assim como ninguém conhecia o Voivoda, veio conhecer que eu concordo com o Ronexon, eu estou muito feliz com as contratações do Fortaleza, justamente por conta que a maioria absoluta delas são de jogadores que vê o Fortaleza como uma oportunidade. e não, como o Fábio, o Depietre, o Depietre precisa queimar minha língua, viu, o Depietre precisa queimar minha língua, ainda não me convence não. É muito novo, e eu posso te dizer, o Cassiano fez um gol que virou música, só fez aquele gol no Fortaleza, às vezes acontece coisa assim com o Fortaleza que ele não precisa fazer mais nada, ele levou o Fortaleza para a Libertadores, ele vai estar na nossa memória, parceiro. Não sei se o Ender vai continuar, mas outra coisa... Daqui a pouquinho eu estou saindo de sair de saboado, eu vou para o berço, que amanhã é cedaço, mas vocês continuam arrebentando, jogando duro aí. Outra coisa que o Marcelo Paes saiu igual sabão, escorregadinho, foi sobre o goleiro, o que o pessoal perguntou, apertou ele, porque na verdade o 2x1 já vem batendo na tecla aqui há muito tempo, o Fortaleza precisa de duas posições, que é o Gentes, não é para chegar um goleiro e um camisa 9. Claro que o Hélio Paulista tem história, foi importante, principalmente na Copa do Brasil, principalmente na Copa do Brasil, que ele fez os gols importantes no jogo que estava muito complicado, que foi contra o CRB, o CRB estava perigoso o tempo todo nas duas partidas, e o Hélio Paulista fez três gols, os três gols do Fortaleza fez um, e um jogo e dois no outro, do jogo, ou seja, o jogo que empatou ele que marcou e o jogo que venceu ele que marcou também, então ele foi muito importante, ele fez gols importantes também em momentos importantes do Fortaleza, mas é aquilo que eu falo, camisa 9, gente, tem que ser 2x1, é daí para cima, camisa 9 que não for 2x1, já não pode jogar nesse nível, então eu acho que o Fortaleza precisa, urgente, no camisa 9, chegar para ser titular, e um goleiro, só que ele foi escorregadio, mas deu a entender que eu acho que o Fortaleza vai buscar um goleiro mesmo. Ele sempre é escorregadio, né? é liso, menino. Alô, meu querido, Gil Dásio de Jesus, um abraço, Gil Dásio, Jorge Lopes, o Enderson também com a gente, João Vitor Lima, Paulo Pedro Nóbrega com a gente também aqui, Saulo Mineiro, Felipe Jonathan, Charles, Gabriel Santos, Jacaré, Kleber Kelvin, João Vitor, Arthur Cabral, todos têm esse perfil de jogador em prospecção, que o Ronexon disse agora há pouco aí, ó. Quem mais está com o outro? Praticamente vendidos, Edu, alguns deles aí, vários vendidos, né? O Charles, ninguém esperava o Charles, e o Charles foi vendido para a Europa, para você ter ideia, o Charles foi um jogador que nem o Sérgio... Isso, foi vendido para a Europa, ou seja, uma proposta que não tem que ir segura, né? Porque na Europa, qualquer valor em euro se transforma num valor muito forte para uma equipe. E só um detalhe aí, Ronexon, o Charles foi vendido para um time que faz prospecção como você está pedindo para os nordestinos fazerem aqui. O Midtland, a Dinamarca, é um time que faz esse tipo de contratação, é o mesmo dono do Brentford, da Premier League, e é um exemplo para nós aqui. O Bahia foi o que vendeu, o Júnior Brumado para lá, o Bahia faz vendas também. E o que foi para a Dinamarca também foi? Dinamarca, o mesmo time? O mesmo time. O time dinamarquês está fazendo uma confederação nordestina lá dentro. É uma Copa do Nordeste. Pode levar a bola do Matheus Vargas. É, é uma Copa do Nordeste viking. É, meus amigos, senta ali o dedo no like, não esquece não, pelo amor de Deus, tira o dedo do nariz, eu sei que você está colocando esse dedo no nariz, tirando essa meleca, colocando no sofá, você vai sentar ali o dedo no like. Alô, Knight, um forte abraço Filho Vlogs também com a gente, obrigado Filho Vlogs. Muito obrigado, Henrique Oliveira, receita de Ceará e Fortaleja Juntos é menor do que a do Grêmio na B, que absurdo. Ô Henrique, eu não acho um absurdo não, porque o, a gente pensava no estado do Rio Grande do Sul, economicamente, eles são poderosos, grandes indústrias, né, então, mercado consumidor maior, o Grêmio, é uma equipe campeã de libertadores e tudo, então, não é, seria melhor se o Fortaleza e o Ceará e o Bahia também, né, tivesse um orçamento mais volumoso, mas o Grêmio, o Grêmio tem os méritos do seu orçamento e também está numa localização que, economicamente, é uma potência, assim, em termos de Brasil, o Sul brasileiro é muito forte, muito forte, indústria, turismo, comércio, é muito forte o Sul brasileiro, agricultura também, são muito fortes, pecuária, é muito forte, então, é uma coisa, assim, que interfere muito na relação financeira para o futebol, você está em um local economicamente mais rico, conta, conta muito. Quem mais está com a gente aqui? Jorge Lopes, Mário Lima, Aromário, um abraço para você, meu querido, que beleza, galera toda conectada aqui no canal 2x1, nesta belíssima noite de quinta-feira para sexta-feira, beleza? Ó, eu estou com o Marcos Solon aqui, meu querido Ronexon Gomes, Marcos Solon, torcedor do Fortaleza, que você tanto pediu aqui, tá aí, meu querido Marcos, batendo papo com a gente, falando do Fortaleza, daqui a pouco tem vozão na área, viu, daqui a pouco tem vozão aí, arrebetando, jogando duro para a gente debater aqui também, o engraçado que são dois times que precisam de centro-avantes, né, será que pode ter uma disputa de mercado, será que teremos um clássico rei aí em torno de um centro-avante? Não duvido não, viu, não duvido não. No futebolês, assim, pelo que eu estava acompanhando, a análise deles é o seguinte, que o Ceará precisa de peças pontuais, porque já tem um elenco mais volumoso em quantidade, a espinha do sal, que o Fortaleza precisa também de quantidade. A espinha do sal tem contrato longo, inclusive, joga duro, meu querido. É porque o elenco do Fortaleza, realmente, por exemplo, o Crispim machucou, não tinha nem opção de reserva, né, então jogou com a defesa improvisada o tempo todo, com o Tinga que nem zagueiro é, jogando de zagueiro, então, tipo assim, o Fortaleza, até na questão numérica, tem um elenco muito reduzido, né, e com algumas saídas agora, vai precisar ir no mercado mesmo buscar alguns jogadores pra encorpar o elenco, pra dar uma, engrossar o caldo chamado, né, e assim, e quanto ao goleiro, só pra passar pro solo, né, quanto ao goleiro, eu acho que o Fortaleza e o Fortaleza tem que ser rápido nessa questão, porque o Walter, parece que o Cuiabá, como ele vai encerrar o contrato com o Corinthians, parece que já falou que vai fazer, vai fazer a aquisição, ou seja, vai comprar em definitivo o Walter, que era emprestado, e vai sair praticamente de graça, porque o contrato se encerrou, porque o Corinthians tem contrato, o América parece que renovou com o goleiro, que era outro também, então, tipo assim, são poucos goleiros de alto nível disponível no mercado, então, acho que o Fortaleza tem que ser ágil, né, porque pra mim, eu sempre falei isso, o Walter foi o responsável, um dos responsáveis direto pela permanência do Cuiabá, o goleiro do América foi um dos responsáveis direto pela ida do América a Libertadores, né, o Fernando Miguel do Atlético Uniense foi um dos responsáveis direto pela permanência do Atlético Uniense, então, é uma posição estratégica que não pode errar, né, mas o Fortaleza deve estar já no mercado aí, avaliando alguns. e o Aleph, eu vi o Aleph jogando ano passado, esse ano não vi. O que que está acontecendo com o Aleph e Marcos? Ele perdeu, perdeu... Marcos, perdeu o bonde, né, assim, ser reserva de dois goleiros como o Felipe Alves e o Boé, que não é fácil, né, ele, e outra, assim, pra jogar na Libertadores, vai ter a pressão pra jogar na Série A, é preciso ter um nome de peso. Foi assim, como torcedor, a decepção foi muito grande nos goleiros desse ano, a gente tinha muita fé nos dois, e os dois falharam muito durante a temporada, e isso, com certeza, também pegou de surpresa, inclusive, no meio da temporada, o Boé trouxe um preparador de goleiros da Argentina pra tentar resolver o problema. Pode ser que, eu acredito que o Felipe Alves tem contrato até 2023, renovou esse ano, inclusive, renovou em 2021, o Boé, que aqui tá vendo, se fica ou se não fica, mas eu também acho, como vocês, que o Fortaleza, sim, precisa de um goleiro, precisa renovar essa posição, e precisa de um centro avanço também. E as laterais, né, peça de reposição pra laterais, urgente, que... Pronto, veio o Landazuri, veio o Landazuri, ou agora à noite, ouvi uma especulação sobre o Nathanael, lateral que pertence ao Inter, que jogou o Brasileiro pelo Atlético Goianiense, lateral esquerdo, é um bom jogador, e acredito que a diretoria esteja trabalhando nisso. Hoje à noite também saiu o Jackson, o Fortaleza, agradeceu os serviços e dispensou, né, não vai renovar, e está seguindo a linha, está seguindo a linha, eu estou gostando do que eu estou vendo até aqui. Sinceramente, vendo no mercado goleiros disponíveis, não está fácil acertar... Complicado. Complicado, viu? Não está fácil acertar goleiro, não. O São Paulo precisa de um goleiro, porque o São Paulo tem um monte de alface. O São Paulo precisa de um goleiro. São Paulo... Vou dizer um aqui, meu querido Ronex, só. Atlético Mineiro, na minha opinião, precisa de um goleiro. Atlético Mineiro. Não tenho segurança... Eu também acho, Ender. Pronto, você falou... Ontem eu vi umas defesas do Everson, um jogo ganho já, umas bolas assim estranhas, né? Não sei se vocês acompanharam. Eu estava aqui reforçando na posição Palmeiras, né, que além de ter o melhor goleiro do país, levou o Maçã Lomba para o banco, né? O que foi bem foi o Cruzeiro. O Cruzeiro trouxe o... Jair, boa compra do Cruzeiro. Boa aquisição. Para a Série B vai ser excelente. Tá, e o Fortaleza, cairia bem esse goleiro, o goleiro do Palmeiras, mas o Jair, o nome dele, né? Jair, 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 Jair. Só que assim, amigos, para poder, você tem dois goleiros, você tem dois goleiros como o Fortaleza tem, já acima dos 30. Não faz sentido de você trazer o Jair, o senhor. Precisa de alguém para renovar. Precisa de alguém mais jovem. Se for para trazer um goleiro experiente, a gente já tem dois e eles se revezaram na posição durante o ano. Do mesmo jeito que eles foram mal e foram bem antes, ninguém pode cravar que ano que vem eles tendo oportunidade novamente, eles não vão estar mais seguros, mais bem treinados. Eu acho que faltou isso. a saída de bola do Boé, que é uma coisa pavorosa. É uma questão assim, bola na área do Fortaleza, eu botava a camisa na cabeça para não ver o lance. Teve uma mesmo que o Fortaleza perdeu em casa de um a zero para o Santos, que foi um... Ele saiu e não achou nada. Ele não achou nada. Mas eu falei antes de você entrar na... O jogador do Santos teve que se abaixar para cabecear a bola e ele errou a Taísa. E eu falei com o Wendel aqui antes do amigo entrar, o pênalti do Bahia, se ele fosse lutador de MMA ele tinha perdido a luta. Como é que ele erra dois socos na bola e acerta o Gilberto no terceiro? E assim, outra, é um ídolo meu, para mim é o maior jogador da história do Fortaleza. As coisas que ele passou e que ele deu, os títulos que ele tem, para mim, óbvio, teve outros jogadores. Eu sou muito fã do Clodoaldo lá atrás, do Rinaldo. A galera mais antiga vai também citar outros nomes dos anos 60 quando o Fortaleza foi duas vezes vice-campeão brasileiro, mas que eu vi o Marcelo Boé que é o maior nome do Fortaleza para ter respeito com o ídolo, né? Mas que foi ruim, foi. Boa. Agora, um goleiro que encaixa bem, agora tem que despejar uma grana, é o Maílson do esporte, o esporte de Recife. É, e joga. E o Micael também, hein? Micael também. É. O contrato do Maílson vai até dezembro de 22, ele tem mais um ano de contrato com o esporte. É um jogador que teria que fazer um investimento, um investimento alto. Vocês que estão aí, vocês que estão aí na Bahia, foi especulado aqui um cara do Vitória, um cara do rival aí do Wendel, o Ronaldo. É bom jogador. Bom, em jogo grande ele cresce. Todo o Bavi ele é muito difícil de ser vazado. Foi especulado aqui. É, ele é um goleiro, agora, ele oscila também, viu? Eu acho que não é jogador não, viu, Wendel? Ele oscila. Ele oscila. Eu acho que o Ronaldo, eu acho que o Ronaldo é o típico do goleiro que, como ele aparece muito em grandes jogos, Bavi, por exemplo, mas eu estou com o Alex que também não iria no Ronaldo não. O Tune Santos aqui, o Ronaldo se machuca muito, de fato, ele se machuca muito mesmo. Agora, ele oscila. É bom goleiro. Meu querido Edenírus também tem razão, mas ele cresce muito com os grandes. Quem tem dois grandes goleiros para mim do mesmo nível é o Santos. Acho que o reserva do Santos o Grêmio tem dois garotos. Sabe qual é o sonho? Sabe qual é o sonho? A gente pode lembrar do Kehle, mas ele deve ser aproveitado no Inter, né? É porque o Inter vendeu o loma, né? Vendeu o loma para o Palmeiras. Isso. O Kehle foi muito bem na Chapecoense. Tomava bola de todo jeito. A defesa pendeira, né? A defesa da Chape. E ele... A Chape não tomou muita goleada no campeonato por causa do Kehle. Aqui, ó. Tá dizendo que o maior sonho de Messi é jogar no Guarani de Sobral. Agora, esse Ivan da Ponte Preta também é sempre cogitado em grandes clubes. É, Lidinaldo aqui, ó. Ivan Quaresma. Inclusive, foi convocado já para a Seleção Brasileira. Ivan. Mas lesão, viu, amigo? Lesão também, viu? A questão do Ronaldo aí. Teve uma lesão muito séria. Demorou muito para voltar. É. Tá complicado também. Eu tô com ele. Eu acho que os melhores que estavam no mercado todo mundo já segurou, viu? Já? Aí, é fazer investimento no Maílson. O Douglas, o Douglas do Bahia também, o Fredit Douglas. Mas Douglas é assim. Vou avisar logo para a torcida do Fortaleza. Ele faz uma super defesa e no mesmo jogo ele faz um super frango. Então, você nunca pode elogiar o Douglas durante o jogo, porque dá uma zica e ele vai fazer um frango desgraçado. Wendel, quem deu a assistência para o Depierre fazer o gol em Fortaleza com o Deputivo? Foi ele. Foi ele. Foi ele. E no primeiro tempo ele já tinha errado duas saídas de bola já. Então, é um goleiro que faz, ao mesmo tempo, ele faz uma grande atuação e no mesmo jogo ele entrega a rapadura. que rebaixou o Juventude. Ó, Denis e Pimentinha quase rebaixou o Juventude. Douglas, que é o Denis e Pimentinha por conta disso. Os caras são ondas. Os caras são ondas. Alô, Rogério Borges. É o Fortaleza aqui, ó. É o Fortaleza. O goleiro Jean está voltando. Foi o melhor goleiro. O Jean teve uma proleza de ser expulso antes do jogo começar, né? Na final da Copa do Paraguai ele foi expulso. Mas é um belíssimo goleiro. Tem os seus problemas pessoais. O Jean o Jean acumula problemas fora do campo. Mas dentro do campo é goleiro. É goleiro. O pai o pai foi melhor. O pai eu vi jogar. O pai foi melhor. O Jean o Jean pai. Porque tem o Jean pai e o Jean filho. O no Bahia. O Jean é filho daquele Jean que jogou no Bahia nos anos 90, 2000, se não me engano. É, é, é. É isso aí mesmo. É muito bom goleiro, mas, por exemplo, vendo a questão aqui, ele é muito, ele conturba muito o ambiente, né? Ele é muito paulênico. Então, infelizmente, é, no Bahia eu confesso que eu não nós não tivemos nenhum problema, não. Mas depois que ele saiu do Bahia em São Paulo, quando ele foi para o São Paulo, ele se perdeu um pouco, assim, na na vida pessoal, né? E acabou perdendo um pouco do... Não cabe a gente não cabe a gente julgar, né, Wendel? A vida particular de cada um. Cada um sabe o que faz, sabe o que é certo, o que é errado. Mas interferiu na vida pessoal. A vida pessoal dele interferiu no campo. Interferiu. Ele fez um belíssimo campeonato brasileiro pelo Atlético Goianiense. Fez um belíssimo. São Paulo chegou e jogou ele lá no Paraguai, né? E foi muito bem no Serro. Muito bem no Serro. Isso. Agora, é um jogador que tem uma rejeição grandiosíssima. Então, não sei como é que está trabalhado isso ainda, mas ele tem uma rejeição grande por conta do extracampo dele, né? Mas não está fácil, não. Centro avante, goleiro, meus amigos, eu não queria estar na pele aí dos diretores de futebol, essa turma que vive o dia a dia, porque quando você tem uma quantidade menor no mercado, o índice de erro fica maior. Fica maior, porque você não tem muitas opções no mercado. Mas... Vocês estão satisfeitos com o Danilo? Sim. Depois do Guto, o Danilo ficou muito seguro no gol. O início dele não foi bom, não. Mas depois, com o Guto Ferreira, ele se ajusta. Ele se ajusta e começa a fazer bons jogos pelo Bahia. O Matheus Teixeira teve uma boa sequência na Copa do Nordeste, né? O Matheus Teixeira, inclusive, pegou pênalti demais, né? Contra o Fortaleza, contra o Ceará. Mas depois ele tem uma queda técnica que eu não saberia dizer o motivo, né? Da queda técnica. Porque o jogador novo e, geralmente, goleiros novos ficam muito em ascensão, né? Vão crescendo, vão pegando confiança. Já o Teixeira não teve isso. O Teixeira começou muito bem, muito confiante, mas depois foi caindo, perdeu espaço, desapareceu. Uma crítica nossa aqui no canal é assim, o Teixeira ele é um goleiro muito medroso para sair do gol. Tanto bola alta quanto bola... Ele não cresce para cima do atacante. E goleiro assim, isso a física, a matemática, a geometria explica. Quanto mais o goleiro agride a bola e o jogador, mais ele tira o ângulo do gol. Então, o Teixeira ele leva muitos gols porque ele não ataca o espaço, né? Ele fica muito debaixo das travas. e aí isso é ruim. E o goleiro que sai muito, né? Vamos usar aqui o extremo, né? Ele é o Noé Inverso. O Noé é o goleiro que mais ataca a bola. É o goleiro que mais tem tempo de bola. Então, ele tira muito a possibilidade. Então, ele vai defender pouco. Você passa o jogo e, poxa, o Noé Inverso que ele tira demais a possibilidade do cara chutar. Porque quanto mais você se aproxima da bola, mais a possibilidade da bola achar o alvo que é o gol é dificulta. Isso aí é a geometria, sei lá, a física explica isso aí. E o Matheus Teixeira é um goleiro que fica muito em paz nas travas. Teve um gol mesmo que o pessoal critica muito. Todo mundo criticou o Nino. Paraíba. Eu falei, não, mas, gente, bola atravessou a pequena área do goleiro. O goleiro sai com as mãos, pô. Bola, pra mim, atravessou a pequena área é falha do goleiro. Porque eu quero ver Bruno, aquele lá que ex-golha do Flamengo, bola passar na marca do pênalti quem tem coragem de ficar na frente. E ele sai quebrando tudo. Ele sai quebrando tudo. Atacante que fique na frente. O goleiro que passa na pequena área e não agride a bola, pelo amor de Deus. Tá de brincadeira. Aí eu não posso criticar de Nino que tem 1,50m, pô. É verdade. E há uma crítica também em torno da preparação de goleiros do Bahia. Porque eles têm, basicamente, o mesmo problema. Problema. Saída de bola, aérea por baixo. Aí vem muito da questão técnica mesmo, do trabalho dos caras. mas o Gatito Fernandes também seria uma boa opção. Machuca demais. Agora machuca demais. Machuca muito. O Gatito é de vidro. O Gatito é... Muito bom do ouvido, mas... É. Meus amigos, canal 2x1 aqui não tem empate arrebentando, jogando duro. Deixe seu like com a gente, hein? Deixe seu like aqui. Esteja ligadinho no nosso canal 2x1, mas não esqueça do seu like, beleza? Eu estou aqui com o Marco Solon. A gente está batendo um papo sobre o futebol nordestino aqui no canal 2x1, beleza? Meu querido Marco, sua expectativa para... Eu acho que vocês estão na expectativa da Copa do... Vai ser um momento massa, né, bicho? Vivenciar isso, né? Libertadores. Torcedor poder no estádio ver um jogo de Libertadores. Só o sorteio da Libertadores já deixa a galera na agonia, né? Muito agoniado. O momento vai ser especial. O Fortaleza está com algum tipo de promoção já? Como é que está essa questão do trabalho? Porque a Libertadores agora é em fevereiro, né? Acho que em fevereiro já começa. Em fevereiro a fase pré. Fase pré, ótimo. Março, então, começa o grupo, né? Abril. O Fortaleza vai jogar primeiro o Nordestão. O Cearense só tem... O Ceará e o Fortaleza só entram nas quartas. Ou seja, só podem jogar até seis jogos no Campeonato Cearense. Vai ter a primeira fase do Nordestão para poder se preparar para a Libertadores para a Série A. O Fortaleza tem expectativa? Campeonato Cearense? No começo, no começo, certamente não. Como só são seis partidas e todas elas decisivas, o Fortaleza só entra no mata-mata junto com o Ceará. Eu acredito que aí já vai começar aquela história, pede para o campeonato e tal. Acredito que aí o Fortaleza vai começar a fazer o encaminhamento do time que começa, o Nordestão, que vai trazendo os reforços, que vai colocando aquela... dando aquela liga para poder, na hora do vamos ver, estar pronto, né? Mas... é aquela história, eu acho que vocês vão concordar comigo. O Fortaleza vai jogar o Libertadores, é muito bom, a gente nunca foi, a expectativa do torcedor nossa é muito grande. Mas eu acredito assim, existe o ano inteiro, o Fortaleza precisa pensar muito também na Série A para aquela história, o time chega muito alto e... passar perrengue na Série A, a gente vai precisar ter um bom elenco, a Copa do Brasil também, ela é muito importante pela premiação, né? A gente precisa saber o que está fazendo, vai ser muito show, vai ser muito legal, eu espero estar lá no Castelão, vou certamente me emocionar com aquilo, porque era um sonho de todo mundo, era um sonho do meu pai que não está mais aqui, e... vai ser muito show, sim, ué. Que beleza! Diga, meu querido Ronexon. E os ingressos aí, será que vão ser azedos ou... como é que está essa expectativa? Deve ser alto. Tanto o Ceará quanto o Fortaleza, os preços das camisas, a gente até comenta que é muito alto o valor, né? Por ter marca própria, deveria criar, porque aqui a gente tem, né, Wendel, as camisas... Sim, o Fortaleza e o Ceará são marca próprio, o Teroel, não é isso? Não, aqui também, o Bahia também, o Bahia também, mas eu digo assim, o preço, o valor é muito alto das camisas, das camisas... Sabe assim, o Fortaleza lançou uma linha de uniformes mais em conta, de camisas mais em conta, justamente para atender aquele torcedor que não tem condição de estar comprando uma camisa por 200 reais. A gente está com... Teve uma promoção agora de sócio e torcedor, mais em conta, ajudando o torcedor a virar sócio para poder ter direito a entrar no estádio no Libertadores, por exemplo. Eu acredito que comprar na bilheteria ou na bilheteria virtual perto do jogo, ali nos dias antes do jogo ou no dia do jogo, vai ser salgado. O pessoal está perguntando para a gente aqui o que vocês acham do Della Torre. A gente falou do Della Torre na Copa do Nordeste de 2021. O Della Torre depois teve problema físico, contusões, não apareceu muito. Ele fez um primeiro semestre muito bom, mas depois no segundo ele já tem uma queda. Eu acredito assim, que para Fortaleza e Ceará, eu não... Só se fosse para compor elenco e olhe lá, assim, né? O Bahia tem uma outra realidade. então o Della Torre pode ser... Poderia ser uma opção... O Della Torre é aquele ex-Inter revelado pelo Inter? Está no CSA, não é isso, né? O Della Torre, eu acho que ele começou... Está no CSA, isso aí. O Atlético Paranaense. Mas o Della Torre era um jogador muito promissor. Era um jogador que quando, por exemplo, o Della Torre saiu do Brasil muito jovem, foi para a Europa, foi para o Porto, para o Porto B. Ele começou a jogar tão bem no Porto B que levaram para o principal e ele estava bem, chegou aí a Premier League e agora o problema do Della Torre é que ele teve lesões muito graves no joelho, acho que já nos dois. Ele é da mesma época... Ele mostra que sabe fazer gol, porém as contas... Ele surgiu junto, se eu não me engano, com o Andrigo, o Andrigo que jogou no Ceará, se eu não me engano, talvez até Copinha eles têm jogado muito, acho que vocês lembram do Andrigo, né? Meia. Lembro. Jogo do esporte também. Pois é, o Della Torre, as contusões, não colocou ele para estar na primeira prateleira, porque pela forma que os gols que ele começou a fazer na Europa, chamando a atenção, inclusive porque o cara chamar a atenção na Premier League não é para qualquer jogador, você sabe que a Premier League é muito exigente, mas o problema é que ele foram as contusões, então as contusões... Tanto é que o CSA, o CSA, praticamente deu uma oportunidade para ele voltar para o futebol, praticamente. E ele estava parado já há um bom tempo, ou seja, você vê que o cara conhece tanto o caminho do gol que praticamente voltou da estaca zero de novo para jogar bola e se vacilar ele marca. Agora, como eu te falei, ele não tem mais condição física para jogar assim, no altíssimo nível, eu diria assim, mas é um jogador que para uma série B ainda dá calma. E ele é custo zero, viu? Ele é custo zero, o Della Torre. Ele não tem contrato, então é um jogador que acredito que vai ter espaço na série B. Acredito que vai ter espaço. O CSA tem interesse em permanecer com ele, porque ele foi artilheiro do CSA. Ele, inclusive, tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro e italiano, o Della Torre. Andrigo, rei do rebaixamento, todos os clubes que vai, eu acho que Andrigo jogou no Vitória também, eu acho que Andrigo jogou no Vitória. A galera não perdoa. A galera não perdoa, a galera lembra de tudo aí, a galera lembra de tudo, o trago do rapaz joga duro, lembra de tudo. Meus amigos, e o Vozão, o Vozão tem uma espinha do sal, o pessoal do Ceará está meio agoniado querendo contratações, mas... lateral-direito, 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 centroavante, tem que ter... Então, o Ceará é contratações bem pontuais, né? Para o Fortaleza, um jogador que encaixaria como uma luva, para o Fortaleza, até para liberar mais o Crispim, era buscar o Matheus Bahia aqui, jovem, é um jogador que com o Vozão, eu acho que cresceria demais o Matheus Bahia. É a oportunidade... Agora o Matheus Bahia é Brugge da Bélgica, vai ser Euros. Tem uma proposta do Brugge da Bélgica, acho que ele vai para lá. É novo? 22 anos. 22 anos. Tá ótimo, seria uma boa vez. Ele é um bom jogador. Sabe um cara que me chamou muita atenção no Bahia, mas ele, até pela idade e tudo, mas é um cara que eu tenho... Eu acho que vocês têm muito orgulho dele, o Nino, né? Nino Paraíba é raça pura, né? Nino Paraíba deve ser anunciado, vai fechar com o Bahia mais uma temporada, viu? Se o Bahia não fechar, ele está batalhando e outro vai pegar o jogador que já está encaixado. Nino Paraíba tem conversa com o Bahia. Eu gosto muito da postura com o dele como jogador dentro de campo. Ele deu uma vacilada ali na final da Copa do Nordeste, aquela confusão feia e tudo. Mas aqui ele ficou para trás, ele fez um grande brasileiro, bom jogador. Tem contrato com o Bahia até 31 de dezembro de 2021, mas já está em conversas praticamente definidas aí. O Nino Paraíba deve fazer mais uma temporada. Chegou em 2018, inclusive. O Nino Paraíba vai... 35 anos, né? É. Quinta temporada no Bahia, Nino Paraíba, quinta temporada, 35 anos de idade. Está voando igual um menino de 15. Eu quero ver menino de 15 anos pegar o Nino Paraíba na corrida. É isso. O Tune Santos, o Tune Santos está aqui falando, Matheus Bahia já vai tarde. Eu discordo. Eu, inclusive, eu, se eu fosse presidente, vamos supor, hoje, de um Flamengo, de um Atlético Mineiro, de um Palmeiras, eu levaria o Matheus Bahia para compor o elenco. Se eu fosse presidente de um desses três clubes, eu levaria. porque está escasso, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Para você ter lateral esquerdo hoje, para mim, o Matheus Bahia só está atrás do lateral do Atlético Paranaense, que é jovem, tem mercado da Europa, inclusive, já tem sondagens, que é o Abder, né? Que estava na Seleção Olímpica, inclusive. Depois dele, jogador de jovens, porque lateral esquerda, gente, só tem o do Ceará, que é um bom lateral. O Felipe Luiz, que vai se aposentar, é o último ano de contrato, não tem jogador para essa posição. O pessoal está criticando o Matheus Bahia, se der certo essa negociação, depois o cara começar a jogar Premier League, aí o torcedor fica com saudade. Traz de volta, não sei o quê, entendeu? E outra coisa, e pode evoluir muito, porque na Europa, taticamente, o jogador que é inteligente, ele aprende muito essa questão tática e pode se transformar no jogador, inclusive, muito melhor. Perfeito, Rodex, o Crispim do Fortaleza foi um acerto, mas também uma falta de opção, né? Jogar de ala esquerda, mas, tipo, o Fortaleza não tinha ala, o Bruno Mello é lateral, quase zagueiro, eles praticamente, é muito deficiente no setor ofensivo. E o Crispim caiu muito, como o Rodex falou antes, quando o Crispim se machucou, Deus nos acuda, né? Ó, meus amigos, eu não vou duvidar, não, que pela escassez de laterais no Brasil, eu não vou duvidar que os técnicos vão começar a buscar três zagueiros e para justamente cobrir a deficiência da falta de laterais no Brasil, viu? Não está gatinho, não, unindo o Paraíba, por exemplo, no lateral direito. Na série B, o Paraíba é rei, Pará, igual o Cruzeiro. Anote o que eu estou dizendo, o Cruzeiro está todo mundo criticando o Cruzeiro, para mim, esse ano acertou demais. Como é, Lombi? Jairus trouxe o Pará, que joga, gente, o Pará joga nas duas laterais. Hoje você tem um jogador que joga tanto faz na direita quanto na esquerda, já é um bom início. Financeiramente, está mais acertado, amigo, o Cruzeiro? Deu uma respirada, eu acho que esse ano o Cruzeiro vai, o Grêmio também, para mim, vai. Eu estou comendo, eu acho que uma vaga já é do Grêmio, com todo respeito. Uma vaga é do Grêmio. Meu querido Ronexon, você falou aí, olhando para ele, é rei, e ele vai tomar o reinado de Apodi, porque Apodi é rei. Apodi faz miséria na Série B, meu irmão. Apodi faz miséria na Série B. Fez, né? Os amigos falaram aí, gente, do Grêmio, só que assim, Série B, o Grêmio também vai subir, também. Mas o Grêmio vem seis vezes para o Nordeste, hein? A viagem do Grêmio é mais longa. E aquela história, aquela história, o Campinho lá da Arena bom, ele vai pegar, ele vai jogar interior, ele vai jogar no Nordeste, lá no Maranhão. É pesado também, viu? Para quem não está acostumado, tem que competir para depois jogar. Se entrar na Série B achando que vai só focar a bola e fazer gol... O grande problema do Grêmio será o problema também do Bahia, o próprio Vasco, o Cruzeiro, que eles demoraram para entender, né? É o jogo da vida das outras equipes. Imagine o Grêmio visitar o CRB, o CSA, o Sampaio Correia. Eu até citei hoje de manhã, no Bora Bahia, que o Vasco chegou no Maranhão com o aeroporto lotado, chegou em um sapato, meu irmão, num sapato gigantesco na altura. Quando foi lá para o Castelão do Maranhão, tomou peia, tomou peia! Com um a mais o segundo tempo inteiro. Pô! Então, eu acho que o grande... O calor miserável lá no Maranhão, Brasil. meu irmão, a umidade gigantesca, o cara está próximo da Amazônia lá, meu irmão. Gente, é preciso... Só uma questão pontual em relação ao Grêmio, o Ronetson falou antes, o problema do Grêmio foi 100% campo, o problema do Grêmio não é dinheiro. O problema do Grêmio foi gestão de vestiário, foi emissão de técnico e tudo mais, tudo relacionado ao futebol. O problema do Grêmio foi, sabe o quê? Me desculpe, te pergunto, pessoal, porque eu acho assim, que não pode explodir. Por exemplo, tem gente que pode falar que o Mancini rebaixou o Grêmio. Eu discordo. Para mim, quem rebaixou o Grêmio foi o senhor Renato Gaúcho, que quando pegou o filé mignon do Grêmio, explorou tudo o que tinha. Mas depois, esse elenco que ele montou, quando foi desgastando, ele não conseguiu repor mais a altura. Muitas dessas buchas que estão no Grêmio foi indicação de senhor Renato. É. E outra, velho? E outra também. Mas também... Pode ir. Pode ficar à vontade, Mancini. Pode ficar à vontade. Mas tem uma questão também, que assim, para mim, o maior responsável foi quem contratou o Filipão. mudou completamente o jeito do time jogar. Um time que era ofensivo, virou retranteiro. Depois voltou a ser ofensivo com o Wagner Mancini. Assim, uma falta de critério nas escolhas, né? Muito grande. Ei, se tem mais duas rodadas com o Mancini, eu acho que o Grêmio não cairia, não. pode ir, não. E outra, viu? Além da... A gente falou dos técnicos aqui, jogador de bola também tem muita culpa, sabia? Como é que o Kahneman, o... 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 o outro zagueiro lá, o... Jeromel. Aí você tem aquele... o Diego Souza, o Diego Costa, pô. O cara foi criado no Grêmio, Douglas Costa, marcando o casamento no dia do jogo do... do... decisivo, sabe? Fez festa no dia do rebaixamento, velho. Pois é. É verdadeira bagunça, velho, é o que eu falo. É. Tem que ter linha dura mesmo. Tem que ter. Esses caras ganham muito dinheiro. É igual o Bahia falando em bicho, um time caindo pro Z4, Bahia falando em bicho. Os caras ganham fortuna falando em bicho, ainda cobrando bicho. Pelo amor de Deus. Pegou mal. É, pegou mal pra caramba isso mesmo. Muito mal. Essas bolas foras, assim, que a gente vê num time que tá lutando pra não cair, só faz prejudicar, né? A relação com a torcida e tudo. Time com muito medalhão. E o Grêmio errou muito em renovar com os dois. Kahneman e Jeromel envelheceram, ficaram lento. Zagueiros ultrapassados, um futebol. Gente, vamos ser honestos. Históricos. Isso existe. Vamos fazer a linha do tempo. Anote o que eu tô falando. Olha a linha do tempo e eu vou ser justo com você. 2019, aconteceu um fenômeno no Brasil que dificilmente vai... Se ele voltar, ele não consegue fazer. O Jorge Jesus pega um brasileiro em andamento e consegue passar a barreira dos 90 pontos. Massacrando o adversário, jogando o time dentro da grande área. Eu assisti um jogo Flamengo e Atlético que o Atlético Mineiro, foi um dos maiores lançamentos do país, jogou dentro da grande área. O Sport TV fez várias fotografias mostrando 11 jogadores do Atlético jogando dentro da grande área. Ou seja, teve esse fenômeno. E quando o Jorge Jesus fez isso, ele começou a impulsionar treinadores de Série B também fazendo isso. Mozart começou a fazer isso. Dato Cavalcante. Então, o que acontece? Zagueiros como Kahneman. Anote aí. Zagueiros como Kahneman e Jeromel, que eram grandes zagueiros até 2017, hoje não é mais. Futebol mudou. Hoje o zagueiro tem que saber botar a bola no chão. Hoje o zagueiro tem que saber botar a bola no chão e sair. Jeromel e Kahneman só sabem dar pancada. Principalmente o Kahneman. Só sabem dar cotovelada. Só sabem brigar por aquelas bolas malucas. Então, esse futebol que o Grêmio jogou em 2017 para essa dupla de Zaga acabou. Zagueiro hoje tem que ter bola no chão também. Tem que saber... Eu vou fazer uma lembrança... Eu vou fazer uma lembrança boa aí para os amigos. O Jesus fez tudo o que fez, mas eu acho que ele tomou três do Bahia aí, né? Tomou três. Afagaram o ego de vocês, né? Ninguém fez isso com o Jesus, mas o Bahia fez, né? Gilberto. Foi Gilberto? Não foi dos três Gilberto? Foi três do Gilberto? Foi. O Jesus ainda estava começando no futebol brasileiro, né? Ainda estava... Mas foi, né? Foi. O Felipe Luiz... Ninguém apaga mais. Ninguém apaga. O Felipe Luiz... Também que estava chegando no Flamengo, estava mal preparado fisicamente ainda. O Gilberto fez uma passada por ele. É, ele parecia um... Foi esses três aí do Gilberto, na mesma topoção que foi os quatro do Rodalega, né, gente? Fica. Fica. O Bahia caiu, mas eu não vou esquecer aquilo ali nunca. Eu me senti envergonhado com aquilo ali. E vocês orgulhosos, né? Em segredo, em segredo, para todo mundo, cada live, qual era a conversa aí do pré-jogo, dos torcedores, da imprensa? Era... Qual é? O Fortaleza já estava classificado para a Libertadores, já estava na fase de grupo. Qual era a conversa do torcedor? Ah, sim. Eles que se arrebentem para lá, vamos ter que ganhar esse jogo. Ah, sim. O Fortaleza... Por parte do clube, do torcedor, vai muito mais por coroar uma campanha nossa, algo muito grande, uma festa enorme. Inclusive, a questão de o Fortaleza jogar com o misto com o Cuiabá, era justamente para não fazer feio no último jogo de uma festa. Assim, foi bom do jeito que foi, porque o time também ganhou. É independente da questão do Bahia. alguns torcedores mais exaltados vão dizer, ah, tem que rebaixar e tudo. O Fortaleza tinha que fazer o jogo dele. O Fortaleza fez o jogo dele. O Bahia não caiu porque o Fortaleza ganhou do Bahia. Eu acho que o papelão que o Corinthians fez com o Juventude, o torcedor comemorando o pênalti, o Cássio pulando 10 metros na frente antes do cara bater, eu acho que aquilo ali foi muito pior do que o Fortaleza ter jogado para ganhar. O Corinthians, o Corinthians quis rebaixar o Grêmio em duas duplas, jogando aquele jogo como uma guerra e depois deixando o Juventude entre aspas vencer o jogo. Só que ele prejudicou o Bahia também. Se o Bahia vence o jogo contra o Fortaleza, o Corinthians batia o Juventude. É porque a birra do Corinthians era com o Grêmio e o Bahia pagou o pato, que para o Bahia não mudava nada, né? Não escapa. Eu acho assim, gente, outra questão que vocês vão lembrar que é importante a gente lembrar em relação a isso. o que o Renato fez entregando os pontos lá contra o Grêmio, nítido aquilo ali, nítido, câmera flagrou, auxiliar pedindo para tirar o vintinho para não fazer mais, aquilo ali é muito pior, aquilo ali prejudica. O que fizeram com o Bahia contra o Flamengo, infelizmente, tem outras coisas do que a última rodada, né? O treinador do esporte pegou com o Renato Gaúcho, chamou de mau caráter, soltou os cachorros. Pois é, cara, é complicado. É, meus amigos, Jader Souza aqui, eu deixei aqui na tela, aqui, ó, Copa do Nordeste, primeira rodada, CRB versus esporte, Floresta versus Fortaleza. Clássico. Ceará versus Globo. Ceará versus Globo, engraçado, vai passar no SBT. Náutico versus Campinense, Bahia versus Sampaio Correia, Botafogo. Série B aí também, né? É. Botafogo da Paraíba versus Sergipe, Souza versus CSA, Autos versus Atlético de Alagoinhas, que é o Atlético da Bahia, para a galera que que não conhece. É bem estruturado, amigos, o Atlético? O time do interior é bem estruturado ou não? Não, não, não. Os times do interior da Bahia são sofredores, mal organizados, viu, Marcos? Muito mal de jogo. Mas o Ajuazerense foi muito bem esse ano. É, mas tem um deputado lá que quando é período próximo de eleição, ele investe. Quando não é, ele cai. Então, a Ajuazerense é sazonal. não tem uma base forte, sabe? Depende muito do estádio do município, não tem projeto de crescimento. Por exemplo, você pega aí o Guarani de Sobral, o pessoal está fazendo o estádio aí, né? É o Icasa. o Icasa. Aí você pega o Floresta. O Floresta, que tem um CT muito bem organizado, né? O Floresta fez a semifinal da Copa do Nordeste. Isso. Eu estava acompanhando a semifinal Fluminense e Floresta, sub-20 da Copa do Nordeste, né? Então, existe um trabalho diferente. Aqui na Bahia, não. Aqui na Bahia, os times do interior da Bahia. O que sofre é o torcedor, porque é um time tradicional. Atlético de Alagoinhas é o atual campeão baiano, inclusive. Mas não se aproveita de ser campeão baiano. A estrutura não é legal. Financeiramente, pires na mão o tempo todo. Não revela nenhum jogador. Não tem uma base sólida. Então, é um time. Outro time daí que faz parte das minhas lembranças de infância é o Fluminense de Feira. Também outro time tradicional que está na Série B do Campeonato Baiano. Então, o futebol baiano não à toa caiu na Série A para a Série B, da BNB para a Série C, da Série C para a Série D. E da D ninguém foi para lugar nenhum. E da D porque não tem a E, né? É o futebol baiano que foi rebaixado. Futebol baiano. A Jacuí Pense caiu também, né? Jacuí Pense caiu também, que tinha um projeto legal, mas depois se perde, não consegue, né? Fazer futebol no interior, amigo, é muito difícil, né? Se a gente fala dos nossos times aqui maiores, da capital, e se fala das dificuldades, imagina a dificuldade no interior. para você ter ideia, eu tenho vitória da conquista aqui, né? Tem quase 400 mil habitantes. É maior do que Chapecó, que tem a Chapecó, esse que estava na primeira divisão. Igual o Icasa, em Juazeiro, né? Cidade com 350 mil habitantes. O Icasa, agora que voltou para a D, se perdeu também no caminho. Enfim, é isso. O nosso querido Sandro, é Sandro que está perguntando? Cadê Sandro aqui? Sandro Vieira. Valeu, Sandrão. Obrigado aqui, ó. Wendel, qual a situação de Conte? Conte, ele está fora da realidade, viu, Sandro, do Bahia? Aí o Ceará deveria pegar, o Ceará está precisando... Fora da realidade financeira do Bahia. É um jogador que o Bahia vai ter que investir muito alto, a não ser que haja, assim, uma negociação entre Bahia e Benfica de uma renovação contratual dos mesmos moldes. Agora, eu acho que o Conte vai ter que receber um pouco menos, né? Porque Série B, você tem um recurso menor. O Rodriguinho vai para o Santos, o Santos quer pagar menos do que o Bahia pagava? Então, eu acredito que a realidade do Conte, infelizmente, não é mais o Bahia, não. O Bahia deve estrear aí com o Luiz Otávio e com o Gustavo Henrique para a Copa do Nordeste e testar para ver se vai precisar ou não de uma contratação de zagueiro. Ele realmente, esses grandes zagueiros, ele realmente, esse cara, eu também... É mediano. Eu esperava mais. Ele fez bons jogos no Bahia, é bom atleta, eu gosto dele. Agora, ele é caro. Ele é caro para o que o Bahia pode pagar. Até na Série A estava caro. Imagine aí numa Série B. mas o... É aquele negócio, a depender da negociação, eu até gostaria que ele ficasse, mas na B não tem jeito. Na B, a gente tem que, quem de fato, entender que nós não estamos num momento de Série A e aí vamos ter que saber nos despedir de jogadores que tiveram identidade com o Bahia que nós gostamos, né? O Bahia, quem mais aqui, a galera, futebol cearense melhorou muito. Verdade, verdade, o futebol cearense melhorou muito. E o Floresta e o Atlético Cearense são duas equipes da capital, né? Não são equipes do interior. São equipes que... Diferente do... Ferroviário, Floresta, Atlético Cearense, Calcaia da região metropolitana. Todos esses times que estão na primeira divisão, a maioria deles são todos ou de Fortaleza ou da região. Infelizmente, agora o Crato vai jogar a Série D, o Crato da região do Cariri, o Icasa, o Juazeiro do Norte, vai jogar a Série D também, assim como o Pacajus, são os representantes cearense na Série D de 2022. Vai ser bom porque vai também trazer um pouco do futebol para o interior que já foi mais forte. Agora está parecendo que vai voltar. Até porque também o governo, esse investimento do Romeirão em Juazeiro também vai trazer um pouco de visibilidade para o futebol cearense. Os clubes da capital devem mandar alguns jogos em Juazeiro do Norte também. É, até bom. É isso que falta, né, Wendel? É isso que a gente fala que o Bahia precisa fazer. Por exemplo, é muito cômodo para o jogador pegar um voo de 30 minutos e jogar em Vitória da Conquista no jogo do Bahia até para você catar torcida do interior. Entendeu? E aí, se o Fortaleza Ceará souber fazer isso com esse estádio que vai ser inaugurado em breve, né? Isso. Então... Isso, já está 90% das obras, Romex. 90% das obras. Então, é a hora de pegar o crescimento. Não, é trazer um jogo assim, é um jogo menor. Talvez... Isso. Fortaleza, Fortaleza e Havaí. Leva para lá. Isso. Coloca um torcedor para experimentar... Ou até algum jogo com algum grande, o Fortaleza e Santos, por exemplo, que não tem tanto... Tem sócio torcedor que quando compra, ele tem a perspectiva de assistir os jogos do Bahia, por exemplo, todos na Fonte Nova, né? O Bahia é um time que tem a sede dele, ele não pode sair na capital, não. Eu acho que o Bahia poderia usar o Sub-23 para fazer esta transição com o torcedor, sabe? De jogar no interior. Porque tem o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Então, você pode... Mas assim, Wendel, uma dúvida. Na Bahia também tem a questão dos times da capital só terem mais alcance de torcida na capital, né? Ou o interior também? Recôncavo, capital, região metropolitana, aí nós chamamos aqui de Recôncavo Baiano, que é um pouco mais afastado, né? É de Salvador. Mas quanto mais você se afasta de Salvador, mais a torcida do Flamengo cresce. Isso. Aqui é assim também. Eu sou de uma região, amigos. Eu sou do Cariri também, né? Eu sou de Fortaleza. E para ser torcedor do Fortaleza no interior é muito difícil. Falta um pouco para os times do Nordeste essa pegada de enxergar o torcedor do interior como uma oportunidade. pode ser que agora faça alguma coisa aqui, mas eu seria algo para ser estudado. Os times do interior, a torcida do interior, ela é muito carente de presença. O torcedor que torce para o Flamengo, ele não tem aquela presença do clube ali na sua vida. Ele assiste visão, né? Então, fica a dica aí para a galera dos times grandes da capital do Nordeste valorizar ou procurar também no começo dividir essa torcida depois com uma relevância maior a galera deixar mais e torcer para os nossos times, né? É, o comportamento do torcedor brasileiro e aí não é de hoje, né? O torcedor brasileiro ele torce para times que vencem. Então, a ascensão do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, São Paulo, Palmeiras hoje, são times que ganham títulos, né? São times vencedores que têm um apoio da mídia, também isso influencia bastante, mas tem que vencer. Por exemplo, depois que o Neymar e agora o Messi foi para o PSG, por exemplo, era um fenômeno muito grande de camisa do Barcelona, Real Madrid, na época do Ronaldo. Hoje, você já vê o pessoal com muita camisa do PSG. Desses clubes europeus que eu vejo mais na rua aqui, é do PSG, né? Já por quê? Por conta do Messi, do Neymar, do Mbappé. A influência, a influência do... Outro que é uma questão mais do meu tempo, também, gente, o videogame trouxe uma presença muito grande em conhecer esses times. O videogame faz parte da galera mais nova, como o Romero está falando, a galera mexe PSG. Vem aonde, né? Os canais passam os jogos, a galera está ali convivendo com esses times todo o tempo. É complicado ainda concorrer com eles nesse índice. Juntou tudo, né? O espetáculo que a Champions League traz também, né? E aí eles conseguem também essas coisas. Está muito forte nos games, nas marcas. Se você observar, eles estão muito distantes, mas ao mesmo tempo está muito perto. Para você ter ideia, para você ter ideia, aqui o pessoal é cheio de mimimi. Na Espanha, o verão também, a temperatura chega a 40 graus. Barcelona e Real Madrid. Barcelona e Real Madrid. Os maiores clássicos do planeta, no auge de Cristiano Ronaldo, há uns 4, 5 anos atrás, e de Messi, eles fizeram um acordo para não beneficiar nem o torcedor local. Eles marcaram o jogo lá para 11 horas da manhã a 40 graus para beneficiar e para infiltrar esse clássico no Oriente, para chegar na China. Na Ásia. Eles estavam querendo chegar na China. Ou seja, para você ver o que é entendimento de captação de torcedores, colocaram, se sacrificaram para atender ao mercado chinês. Ao mercado chinês. Enquanto aqui, amigos, a galera que está no chat aí vai se lembrar quem tem mais ou menos uns 25, 30, 35 anos, para a gente jogar com nossos times no game, como o Ronet falou, era preciso comprar o Bombapet para poder jogar com nossos times. Ou seja, era muito distante, a realidade ainda é muito difícil. Os nossos clubes precisam estar mais prontos, precisam estar mais perto do torcedor. A gente sente falta disso também, quem mora no interior, quem está, queria comprar mais, queria estar mais perto, queria vivenciar mais e é difícil. Qual o canal que você mais assiste do Fortaleza? Eu assisto o Razão, que rolou, sou membro deles, faço parte, é um abraço aqui se estiver vendo o Yuri, os amigos que estão lá. O Glória e Tradição, um canal também muito bom. O Bora Leão também, são canais, mas os caras têm boas informações, os caras sabem conversar, sabem tratar também os assuntos de uma maneira mais ponderada, sem aquela euforia de torcedor, né? Um trabalho mais profissional, muito bacana o trabalho deles. Deixa eu dar o meu querido mágico do Pensar, ele tem razão, algumas estruturas estão aparecendo, o NIRB, o Bahia de Feira tem um estádio próprio, mas vem sempre se perdendo na Série D, né? O Bahia de Feira não consegue engatar. Aqui na Bahia ele causa até alguns problemas para a Bahia, vitória, em cara, mas quando chega na Série D que você vai acreditar no Bahia de Feira, o Bahia de Feira não rende. e acaba se perdendo na Série D. O NIRB e Canaã acredito que são projetos um pouco mais de longo prazo, ainda não estão, não chegaram ainda no Campeonato Brasileiro de suas séries, né? O Canaã e o NIRB, mas se mostram organizados. O NIRB, por exemplo, é o time de empresários aqui da Bahia, do ramo da educação. Eu acredito que vai dar certo o NIRB. Canaã eu não conheço ainda, mas meu querido mágico do Pensar está citando aí. A empresa de alimentos. Ah, é? Você quer patrocinar o Bahia? Patrocinar o Bahia? Tem que tomar cuidado, porque o presidente, então, é torcedor do Bahia fanático, né? Então, pode ser uma filial do Esquadrão de Aça aí. Essas coisas não começam bem. Esse Canaã é de Salvador? Não sei, acho que não. Acho que não. E esses times, o problema é esse. Acho que não é de Salvador, não. Muda muito de sede também as equipes do interior aqui. Só o Vitória da Conquista, o Fluminense de Feira, Bahia de Feira, que ficam fixos mesmo. Alguns mudam muito. Hora jogam numa cidade, hora passam pra outra cidade. É, eles têm estádios ruins, né, do município. Já com o Ipense, jogou em outros lugares, por conta do estádio, né? O estádio não tem... O Ipense também mudava de cidade, de Rádio seguro. É. Foi pra vários lugares. Mas o Mágica do Pensar tem razão. Esses times que ele citou aí vêm demonstrando que a longo prazo pode ser um time que vá, vá pelo menos tornar o Campeonato do Bahia mais competitivo e chegar com mais força nas séries, né, no Campeonato Brasileiro. O Will Dantas, empresário de Pedrinho e outros jogadores, é homem que faz a intermediação da base do Canaã. Teve aqui o meu querido meu querido Edenilson, ele falou uma coisa. Eu mencionei, o Recôncavo Baiano é de torcida do Bahia mesmo. Agora saiu do Recôncavo e avançou, aí já é. Aí já era. Aí vira vermelho e preto, vai até barreiras assim. Vai até a fronteira lá, Mucurica aí embaixo no sul, a galera toda flamenguista mesmo. Conheço muito o interior da Bahia, é Flamengo. Agora quando chega no Recôncavo Baiano, ali, região metropolitana, aí o Bahia é muito forte. Até Alagoinhas ali, o Bahia é forte, Dias Dávila, o Bahia é forte, mas depois, meu amigo, vai para o sertão adentro aí, já era. Já era. Aí é flamenguista, mas tem torcedor do Bahia. Esta realidade pode mudar? Eu acho que não chega na mudança total, mas que aumenta, a torcida do Bahia aumenta. Precisa vencer. Isso também vai para o Fortaleza e Ceará. Precisa se tornar vencedor, porque embora você tenha um torcedor do Flamengo no interior da Bahia, mas ele gosta de ver o Bahia jogar, ele elogia. Tantos aqui em Guaí chegam para mim, pô, eu queria que o Bahia ficasse na Série A todo mundo. O que falta? Vencer, 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 e aí você vai criando aquele negócio. Comprou uma camisa, aí o cara já se sente representado, de repente... O próprio movimento, por exemplo, o Fortaleza, poucos dias atrás, fez uma das poucas partidas internacionais contra o Independiente, um gigante de futebol mundial. O torcedor vai para o estádio, ele sente aquele clima, aquele peso, e fala no Fortaleza. Aí o Fortaleza agora vai para o Libertadores, aí pega um grupo ali, pega os Boca Juniors, pega, sei lá, o time da Colômbia ali, um Júnior Barraquilha, pega o Independiente Del Valle, que está em acessão. Tipo assim, então o time começa a ser falado, quer que, mesmo que seja em menor espaço, mas começa a ser falado em outros canais com maior frequência. Então o torcedor, ele começa a ter esse envolvimento e vai se aproximando, e aí isso vai se tornando paixão mesmo. Daqui a pouco, o cara nem lembra de outros clubes, porque ele vai estar tão envolvido com esse clima, né? Imagine o Boca Juniors, quando o homem passar aí dentro de Fortaleza, vai ter esse torcedor que nem vai acreditar, tipo assim, vai ser algo para ele fora do real. Eu gostaria particularmente, só um instante, eu gostaria particularmente o Romandes aqui, pegasse Boca, Estudiantes, Penharol, só pancada, para fazer história, ir para Libertadores, para jogar com time médio, pequeno, eu quero, se for para nós perder os seis jogos, é, pegar o Melgar, cara, eu quero, eu quero, cuidado, porque até hoje, já sabe qual é o pódio, né, que o Fortaleza vai estar no... Wendel, o Fortaleza fica no pote 4, porque, obviamente, o Fortaleza não tem ranking na Comebol, né, o que vai fechar o grupo, algum grupo ele vai fechar. Isso, só que assim, o Fortaleza vai ficar no pote 4, não pode ter brasileiros no grupo, porque, pode ter dois brasileiros no grupo, se os dois que vêm, Miedapré, forem colocados nesses grupos de cabeça de chave brasileiro, ou de algum outro. Como o Fortaleza está no pote 4... O que é o Palmeiras, Palmeiras é grupo A, campeão. Como o Fortaleza, o Atlético Mineiro, o Flamengo, acho que também são cabeça de chave. Então, assim, aí o Fluminense e o América, se subirem, eles podem cair nesses grupos com eles. O Fortaleza não. O Fortaleza vai cair em grupo com três estrangeiros. Os quatro que vêm da fase pré, eles são colocados no pote 4. Independente do ranking. O Olímpia, o Olímpia forte, camisa paraguaio, também está na pré. O Sandro Límpico também aí no chave pode ajudar. Quem mais de camisa está na pré. Eu acho que o Estudiantes de La Plata também está na pré, na pré, tetracampeão. vai ser pegado. Pode pegar um grupo forte, né? Mas é bom para o espetáculo. É bom para quem vai assistir. Para criar casca. Criar casca, né? E o Fortaleza vem fazendo só as contratações aí que podem sim. No Castelão, dificultar, jogar difícil. O Voivoda tem experiência com esse tipo de futebol sul-americano também, né? Então, a expectativa é boa. A expectativa é boa para a estreia do Fortaleza e do Ceará também. O Ceará jogando sul-americano vai criando casca. O ano passado ficou muito próximo. Esse ano também vai para tentar se casificar. É muito importante. O Sul-americano é um sonho. Joguem todos os anos, né? Estejam presentes. Façam sua marca internacionalmente. É muito importante que isso permaneça. O Bahia jogou vários anos seguidos aí a sul-americana, né? Podia ter ido melhor. Acho que fez time até para isso. Não foi. Caiu aí. Eu lembro de uma derrota para o Atlético Nacional também. Time grande. Então, eu vejo dessa vida. diga-me o que, Dono Enxon, queria falar? Eu ia perguntar porque o Fortaleza e o Ceará são campeões em lançar uniformes, né? O Solon falou que os dois são marca própria. Aqui também, Solon, o Bahia também é marca própria. A marca esquadrão também é marca própria. Agora, quem bateu todos os recordes foi o Bozão, né? O Bozão vendeu camisa que não foi... fez um faturamento absurdo, né? O Bozão faturou um valor muito alto, né? Nossos torcedores são muito apaixonados. Nossos torcedores são muito apaixonados. E esse levantamento é até novembro. Ainda pode melhorar. Tipo assim, é coisa grande o que o Ceará fez nessa temporada de Unifor. Aí eu ia te perguntar... Eu sou um torcedor. Eu sou um torcedor do Fortaleza. Eu sou um torcedor especial para a Libertadores que o pessoal gosta de criar muita camisa temática. Certamente. certamente vai. Só que assim, surgem nos grupos de WhatsApp vários modelos que a torcida cria e tal. Esquece. Eles só mandam... Eles só fazem e só surge na hora do lançamento. A pessoa compra a camisa sem saber nem qual é a camisa antes. Na pré-venda, né? Então, eu ia falar antes a questão assim... Eu sou torcedor do Fortaleza. Mas é muito importante para o Fortaleza, para o Estado, para o Nordeste, os dois bem. Isso aí é brigar por cima, né? Para o Bahia, seria muito melhor se o Vitória estivesse em cima junto com ele, brigando pau a pau, né? A rivalidade puxa para cima os dois. quando cai o nível é muito ruim ou vocês discordam? Eu acho que com a... com a rivalidade agora graças à Copa do Nordeste, aí ficou... ficou-se menos dependente desta... desses jogos, né? De Bavia. É claro que Bavia, ele é... ele é importante para a gente. Os melhores momentos que eu tive na Fonte Nova foram em Bavis, né? foram os melhores momentos e os piores também, viu? Os piores também. Mas o... o... o futebol, a Copa do Nordeste, ela cresceu tanto, está maior que o estadual e você proporciona outras rivalidades, né? Então nós temos hoje Bahia e Fortaleza, Bahia e Ceará, Bahia e Esporte, já existia essa rivalidade, né? Bahia e Pernambuco sempre foram rivais ali e surge agora o Fortaleza e o Ceará. O Vitória caindo para a Série C, perde-se essa competitividade, a gente não sente muito não. Eu particularmente não sinto, viu, Marcos? Eu não sinto. Eu acho que surgiram outras rivalidades que supriram a questão do Bavia. É uma mudança de mentalidade por conta da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste, ela criou novas rivalidades que tornaram o Bavia menos dependente, né? Então, antigamente, a gente pensava, antigamente era isso mesmo, Bahia e Vitória tem que estar aí, década de 90, início dos anos 2000, né? Tem que estar na Série A para aumentar a rivalidade e tal, uma busca de patrocinadores, mas hoje a Copa do Nordeste fez uu e uniu, né? Uniu o Nordeste em torno do futebol e aí ficou mais difícil para o Vitória. O CSA e o CRB, por exemplo, que estão chegando aí, no dia que for mais competitivo, você vai ver que vai ter peso, porque começa muito com o torcedor do CSA, vamos supor, né? A rivalidade vem muito deles para a gente, mas depois que eles começam a ficar muito competitivos na Copa do Nordeste, aí o torcedor do Bahia, do Ceará, do Forte, já começa a olhar, ó, o CSA, o CSA, daqui a pouco nasce um clássico, sabe? Nasce um jogo difícil. Então, o Vitória agora, ou ele sobe com as próprias pernas, ou ele vai perder o bonde da história sem puxar com ele o seu maior rival. É. Agora, Ceará e Fortaleza tem uma rivalidade grande. Já foi assim, viu, Enro? O que o amigo falou sobre essa visão menor, a gente também via Bahia e Vitória como rivais e vocês não viram a gente como rival, né? Não, não via. Verdade, vocês tomam um ponto importante. Começa de um ponto para outro, né? Então, a torcida do Fortaleza e do Ceará via, mas a gente não tinha essa visão. O primeiro time do Nordeste que eu, quando comecei a ver futebol, que era um rival nosso fora o Vitória, era o Santa Cruz. Bahia e Santa Cruz, aí depois veio o Esporte e o Santa Cruz saiu um pouco de cena, o Esporte ganhou força, e a Copa do Nordeste impulsionou demais, sabe? Aquelas semifinais do Bahia, a final do Bahia contra o Esporte deu um impulso, mas só que o Esporte financeiramente foi caindo, aí surgiu Fortaleza e Ceará, chegando Fortaleza e Ceará e hoje está, né? As duas finais de Copa do Nordeste foi Bahia e Ceará. Então, é um clássico forte hoje, é um clássico forte, que o torcedor do Bahia hoje vê como clássico forte. É até porque o Ceará bateu no Bahia os dois jogos do Campeonato Brasileiro passado, nessa, o Bahia venceu lá no Castelão, então, essa rivalidade só está ficando apimentada, né? Só está cada vez mais apimentando. E a do Fortaleza chegou forte. A do Fortaleza, agora o bicho pegou. O 4x0, o 4x12, agora o jogo do rebaixamento ficou... Não tem jogo fraco, não tem jogo besta entre Fortaleza e Bahia. Vai ser pegado, vai ser difícil. Uma coisa que eu queria só dar um pitaco, é a questão também que, assim, a quantidade de jogos relevantes também faz a rivalidade, né? Quando o Vitória cai para a Série C, o Nordestão mais, Série A, Copa do Brasil, finais de Nordestão. Eles não se encontram mais, na verdade. Eles não se encontram. E tem outro detalhe. Como o Fortaleza, Bahia e Ceará mantiveram a sua espinha dorsal em diversas temporadas, a rivalidade cresce. Os jogadores são os mesmos. Eles não querem perder um para o outro. Então, quando você tem a manutenção do elenco também, a rivalidade tende a ficar pesada. Isso. E outra, qual torcedor não lembra do Mendoza com a cadeira na mão para pegar o Ninho Paraíba, né? Pois é. Fica, fica, é assim, é feio. Aquilo a gente, a violência jamais. A rivalidade Bahia e Ceará ficou tão grande que quando o jogo foi adiado, Bahia e Ceará, o Robson de Castro foi com o futebolense e entrou ao vivo. Eu acho que isso pesou. O Robson de Castro soltou os cachorros. Se ele pegasse o Belitane, ele dava os tapas naquele dia. Ele estava, ele entrou ao vivo. Eu acho que o futebolense pegou ele na fraqueza, porque pegou o cara e saiu a notícia. Só para contextualizar a galera, teve uma reunião na CBF, né? E essa reunião adiou algumas partidas. E o Ceará se sentiu prejudicado por conta disso. E ele tentou opinar na reunião e o Belitane e o Marcelo Paz se calaram. E ele ficou muito, muito, muito da raiva dos dois. Foi, falou, porra de liga, por isso que essa liga é uma farsa, é tudo fácil. Ele pegou a, o Robson Castro pegou a, falou, não tem porra de união nenhuma. Porque o Ceará estava num momento bom e o Bahia num momento da Bova. Bem, meus amigos, duas horas de live. Vamos partir, amigo. Ia ficar um pouquinho só, mas acabei ficando. O papo foi bom. Acabei ficando aqui. Amanhã o bicho vai pegar. Amanhã o bicho vai pegar para o meu lado lá, encerrando os trabalhos e batendo a soneca. Meus amigos, muito obrigado, viu, Marcos? Valeu mesmo. Belíssima participação com a gente aqui. Eu que agradeço. Vai voltar mais vezes, viu, Marcão? Mais vezes aqui. Ela está falando aqui, ó. É. É, o ano que vem tem Libertadores tem que aparecer muito. Vai ter muito jogo do Fortaleza, né, Wendor? Para a gente comentar, fazer o pós-jogo aí. Eu agradeço, agradeço a oportunidade, agradeço o papo, agradeço a gentileza. Muito bom poder conversar com vocês, aprender e passar um pouco do nosso futebol aqui para a galera do Nordeste. Faltou o Mantler hoje? Não sei se você já viu o Mantler em Cearense. Ah, já? Pronto. Eu conheci vocês há pouco tempo e uma das lives que eu assisti, quando o cara soltou a risada do Mantler, eu estava meio emocionado com o Fortaleza, eu ri, eu estava um pouco fora do controle que é a pressão, eu ri para me acabar aqui com o vizinho batendo a porta se ele estava tendo confusão em casa, mas não, era o rindo do Mantler. O Mantler hoje está na correria, está abafado. Um abraço grande para ele. O pessoal perguntou cadê o Alisson, hoje ele não pôde participar, mas nos próximos ele vai estar aqui, ele estava hoje numa correria. Sabe o Ender e o Ronexon, a pegada mais tranquila, a gente com uma brincadeira mais saudável, a gente brinca com as rivalidades, mas sem ser ofensivo com os torcedores, com os clubes. Isso me encantou do trabalho de vocês porque é difícil falar de times de outros estados de fora sem aquela coisa mais fervorosa. Às vezes fala só com um conhecimento muito por cima, sem entender a fundo e vocês são muito respeitosos com todos e isso chama muito a atenção de todos. Obrigado, meu querido Marcos, valeu meu pessoal, gostei do Marcão aí, o pessoal colocando aqui, que beleza. Obrigado, Dárcio Moura, Dárcio Moura está com a gente aqui, acompanhando desde o início eu estava vendo aqui o Dárcio, obrigado Dárcio pela sua participação, o Alisson, o Alisson não pôde vir hoje, mas ele vai estar aí, acho que se não me engano ele botou uma mensagem para mim, o Ender, sábado eu estou aí na área, beleza, aqui para bater papo com a gente também, o nosso querido Muntley, que está com o Alvivozão, né, o Alvivozão arrebentando, jogando duro, minha internet caiu, ele arrebentou, seguiu o caminho, o Abasso para Tunes Santos também, toda rapaziada, meu querido Ronexon, obrigado, obrigado Marcos, obrigado todo mundo aqui que acompanhou a gente, Mário Lima, obrigado Mário, um abraço para todos vocês aqui, muito obrigado, estaremos de volta aí na programação do canal 2 a 1, beleza, forte abraço a todos, uma excelente noite aí, valeu, tchau. Valeu gente, deixa o like, dá tempo, valeu, um abraço, um abraço Ronexon, tudo de bom.